Olá, muito bom dia para você de todo o Brasil. Hoje, sexta-feira, 28 de setembro, estamos começando o Bom Dia Produtor com imagens da oferta de amanhã, às duas horas da tarde. Aqui pelo canal do Boi, você vai conferir o leilão virtual Touros Nelore 100, com realização da Central Leilões, uma oferta bem expressiva de 80 touros e 30 fêmeas da raça Nelore, além de uma oferta especial de três touros da raça Cinde. São 7 horas e 4 minutos, seja você muito bem-vindo, você que está acompanhando a nossa programação. Bem-vindo, Aju, bom dia para você. Obrigada, Aju, bom dia para você, bom dia para você de casa também. No programa de hoje, vamos falar sobre como a alta do dólar impacta no agronegócio. E você vai ver também. De Brasília, todas as informações sobre o fim do prazo para a declaração do imposto territorial rural. O futuro da produção de trigo no Brasil é discutido durante a Fena Trigotec, que acontece em Cruzalta, no Rio Grande do Sul. Eu conversei com um pesquisador da Embrapa, que falou sobre a nutrição de touros para a estação de monta. Este é o destaque que eu trago de Mato Grosso do Sul. E no estúdio, vamos falar com o fiscal da Iagro, de Mato Grosso do Sul, para saber como foi o trabalho durante o vazio sanitário da soja no estado. Você vai ver tudo isso e muito mais agora, no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lênia no fogão, café para esquentar E a bicharada no quintal Bota para molhar, tira leite no curral Arrei o cavalo, tem grado para campear Começamos o programa sabendo dos destaques desta sexta-feira na capital federal de Brasília. Catarina Martorelli tem as informações. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. Termina hoje o prazo para a declaração do ITR, o Imposto Territorial Rural. Segundo a CNA, proprietários titulares ou possuidores de qualquer título de imóvel rural são obrigados a apresentar a documentação. A CNA também pretende vincular os produtores ao Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, CNR que é resultado da unificação da base de dados do INCRA e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E hoje tem Câmara Setorial de Viticultura, Vinhos e Derivados em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Um ótimo fim de semana para todo mundo, Catarina Martorelli para o SBA. Obrigada, Catarina, para você também. O principal ingrediente do pãozinho francês pode ser produzido em abundância aqui no país. Mas o que se vê ao longo dos anos é uma redução nos preços e também preços nada animadores. Quem ainda se arrisca a plantar busca políticas públicas mais eficientes para ainda fomentar a cultura de trigo no Brasil. No Rio Grande do Sul, produtores e lideranças estão se unindo em prol desta cadeia. Veja as informações com a Elisa e Nicolode. Produtores rurais do Rio Grande do Sul estão prestes a iniciar mais uma colheita de trigo. A principal cultura de inverno que ocupa cerca de 700 mil hectares em solo gaúcho. Mas ainda há muitas dúvidas nesse setor. O preço do cereal reagiu. Mas será que ele vai permanecer quando a oferta de grãos aumentar? É o que vai ser discutido durante a Câmara Setorial do Trigo, que acontece aqui em Cruz Alta, durante a Fena Trigo Tec. A Câmara Setorial do Trigo vai discutir basicamente a legislação pertinente e a atividade do plantio de trigo, as modificações, bem como a defesa da manutenção do plantio do cereal de inverno principal nosso aqui. Comercialização, preços, essas coisas. Bom, em termos de sindicato, a gente sabe que o produtor vem diminuindo a área plantada com trigo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que já foi um grande produtor. O que vocês têm feito de movimentos para tentar resgatar, não deixar essas áreas descobertas no inverno? A decisão de plantar trigo é uma decisão muito individual do produtor. Então é muito difícil, é muito penoso o sindicato rural ou qualquer entidade incentivar o plantio de trigo, sendo que vem de várias safras e vários anos, o produtor tendo prejuízo com a cultura quando faz ela bem feita e com qualidade. Essa discussão também deve ser feita se o Rio Grande do Sul, se o Brasil quer que o produtor plante trigo, porque a viabilidade econômica do plantio de inverno, trigo, hoje é muito baixa. Pois é, a gente está aí num ano excepcionalmente bom em termos de preço, mas a gente ainda não colheu o trigo, né? E aí também tem essa angústia de que o preço vai se manter até a colheita? É, nós temos vários fatores aí agora acontecendo. Passamos uma semana, agora essa metade da semana praticamente chovendo, num período já de enchimento de grão, num período que a cultura precisa de umidade no pé e sol para realizar a fotossíntese. E o preço é uma incógnita. Como o trigo tem um comportamento muito estranho, vamos dizer assim, ela é uma commodity em certos momentos, mas no momento que a da colheita parece que esquecem da exportação, e o produto vira só o mercado interno, e aí o comprador faz o preço meio que ele quer, por motivos óbvios de oferta e procura, né? No momento que tem bastante procura o trigo, e a liquidez do trigo se vai nesse momento, né? Está na hora de discutir políticas públicas, ter políticas públicas melhores para o produtor poder voltar a plantar. Eu acho que essa é uma das grandes, vou te dizer, as virtudes dessa feira trigo tech. Não só para o Estado, mas para o Brasil inteiro, sendo que é uma feira nacional como a nossa, né? O manejo nutricional é um dos principais fatores que afeta a reprodução dos bovinos de corte. Energia, proteína, vitaminas e minerais, todos eles de alguma forma interferem, seja pelo excesso ou pela deficiência. No quadro Tecnologia e Produção de hoje, você vai saber mais sobre os cuidados com a alimentação dos touros. É normal que o produtor de genética leve para comercialização o melhor animal, o mais pesado, aquele que agrada aos olhos fisicamente. Porém, é necessário ter cuidado com o excesso do uso de concentrados na alimentação dos touros. É o que avalia este pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Primeiro, é a questão da saúde do trato gastrointestinal desse animal. O excesso de concentrado normalmente leva a alguns problemas, como a gente normalmente chama de acidose, e aí tem algumas decorrências, que é a laminite, que acaba atacando também os cascos dos animais. Outros problemas dessa acidose é o próprio abscesso hepático, inflamação da parede ruminal. São termos técnicos, né? Mas é só para a gente falar que tem alguns problemas que existem do uso excessivo de concentrado. A indicação é buscar uma dieta balanceada, utilizar rações com aditivos, vitaminas, seguindo as recomendações técnicas de um nutricionista. Em relação a casco, doenças como laminite e aprumos comprometem a vida produtiva do touro. Antes de adquirir um animal, é preciso se atentar à régua de DEP, que traz informações genéticas dos bovinos. Em conjunto com essa avaliação visual, né, dele gostar do touro também, que ele compre animais que tenham bons números, que tenham boa avaliação genética, porque isso vai garantir um bom resultado desse touro na fazenda dele. Houve pouca movimentação no mercado do boi gordo ontem. Quem traz análise da Scott Consultoria hoje é a Pâmela Andrade. Maioria das praças pecuárias com estabilidade no mercado do boi gordo, as duas altas foram registradas nos estados do norte. Em Rondônia, por exemplo, a Arroba teve valorização de R$ 1, o que significa alta de 0,7%. Desde o início do mês, a valorização foi de 2,9% no estado. Para o norte do Tocantins, o acréscimo foi de 0,4% na comparação diária e as escalas de abate curtas mostram a dificuldade dos frigoríficos em adquirir matéria-prima para compor os estoques. A margem de comercialização dos frigoríficos que fazem a desossa está em 19%, alta de 2 pontos percentuais na comparação diária. Agora nós vamos para a cotação do boi gordo, a apuração da Scott Consultoria, sempre lembrando que são preços para uma boiada comum à vista e também livres de fundo rural. Você acompanha na sua tela, então, agora os números. Nós vamos falando para você qual foi a movimentação, começando pela região sudeste do país, no qual nós não tivemos alterações até ontem. Acompanhe agora na sua tela os valores na região sul do Brasil. Nesta última quinta-feira, o preço do boi gordo por lá também se manteve estável. O mesmo aconteceu na região centro-oeste do país, com destaque para Mato Grosso do Sul e Goiás. Na região centro-oeste ainda, mas destacando agora Mato Grosso, valores também estáveis nesta última quinta-feira. Na região nordeste do país, também não tivemos alterações ontem, quinta-feira. Para finalizar, a região norte, esta sim, teve movimentação no dia de ontem. A alta foi de R$ 1,00 a arroba em Rondônia e elevação de R$ 1,50 no norte do Tocantins. Bem, a primeira quinzena de setembro registrou baixo desempenho para o setor de cana-de-açúcar na região centro-oeste do país. Acompanhe esses e outros destaques no nosso quadro Giro do Agronegócio. A moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil totalizou 38 milhões e 510 mil toneladas durante a primeira quinzena de setembro. O número ficou 15% abaixo do montante processado na mesma época do ano passado. A produtividade das lavouras também está menor. A atual safra da matéria-prima vem se confirmando mais alcooleira. De abril até agora, 63% da cana processada foi destinada à produção de etanol, enquanto apenas 37% foi direcionada à fabricação de açúcar. A África do Sul abriu seu mercado à manga brasileira. Depois de três anos de negociações, a fruta produzida no Vale do São Francisco pode agora ser exportada para o país africano. O primeiro lote, de 25 toneladas, foi recém-enviado ao destino. A manga, por enquanto, é a fruta mais exportada pelo Brasil em 2018. Entre janeiro e agosto, as vendas somaram 73 milhões de dólares em receita. As áreas de produção de cacau do Pará estão recebendo a visita de um grupo de pesquisa que vai mapear a extensão das áreas de cultivo da amêndoa para elaborar um mapa do cacau no estado. O mapa deve ser lançado em 2019 em versões digital e impressa e servirá como base de informações atualizadas sobre o setor. O Pará ultrapassou a Bahia e se tornou o maior produtor de cacau do Brasil, com uma produção estimada em 113 mil toneladas em 2018. A gente fala agora sobre o câmbio aqui no Brasil, como a alta do dólar tem afetado o agronegócio. Para falar sobre a influência que a moeda americana tem feito no agronegócio do país, vamos conversar agora com Mariane Crespolini. Ela que é pesquisadora da Unicamp, produtora rural e doutora em desenvolvimento econômico. Bom dia, Mariane. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. O tema que eu separei para a nossa conversa de hoje foi a alta do dólar e o seu impacto no nosso negócio como produtor rural. Bom, desde a segunda quinzena de agosto, o dólar ultrapassou a casa dos 4 reais. Isso tem sido manchete em muitas notícias. Mas é importante a gente ter em mente que o dólar já vinha em alta desde o início do ano. Principalmente mais a partir de meados de março, fevereiro, março. Tá bom? O que que explica, produtor, essa alta do dólar? Bom, há muitos fatores na economia. Mas um muito expressivo no caso do Brasil é a nossa imprevisibilidade, a questão de como estão as nossas eleições. Quem será o próximo presidente do Brasil e qual será a política econômica adotada por ele, tá? Então, esse cenário do dólar, ainda que ele seja um tema passado, ele deve ainda estar em alta e nas manchetes e afetando o nosso negócio como produtor rural, não apenas até as eleições, mas até o próximo presidente deixar claro para os agentes financeiros internacionais qual será a postura adotada por ele. Então, é um assunto para a gente tomar cuidado em termos de estratégia para o nosso negócio nos próximos meses. Bom, nesse sentido, o dólar tem impactos em dois lados da nossa balança de margem de lucro. Primeiro, refere-se aos preços. Nessa situação de alta cambial e desvalorização do real, o preço das nossas commodities fica mais barato no mercado internacional e, com isso, o Brasil ganha competitividade frente a outros grandes players e é um aumento, tem de haver um aumento da demanda mundial pelos nossos produtos, tá? Gostaria de ressaltar que, no caso da pecuária de corte, apenas 20% da nossa produção nacional é exportada. Na economia, a gente diria assim, nós exportamos o excedente, para não dizer que a gente exporta aquilo que o mercado doméstico não consegue absorver, tá? Por que é importante a gente ter isso em mente? Que as exportações, elas podem sim melhorar as nossas receitas como pecuarista, tá bom? Mas, há um impacto mais moderado, porque apenas 20% é exportado, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, então, com o outro lado da balança da alta do dólar, que é a questão dos insumos, tá? Se a gente pegar a questão agricultura, ela tem um impacto em termos de insumos até um pouco assim, da mesma forma como as receitas tendem a ter um impacto maior do que a pecuária de corte, no caso da agricultura, os custos de produção também. Mais de 60% dos custos de produção da agricultura são afetados pelo dólar. Então, os insumos, os idas, né? Herbicidas, fungicidas e outros, além dos fertilizantes, são afetados pelo dólar. Ou seja, da mesma forma que o nosso preço das nossas comodidades para exportar fica mais barato, esses insumos que nós compramos de fora ficam mais caros. No caso da pecuária, eu gostaria de ressaltar a questão da suplementação mineral, tá? O sal mineral, ele tem como base o fosfato e esta é uma matéria-prima que é importada. Então, essa alta que nós, como pecuaristas, fomos acompanhando ao longo do ano, a alta do preço do sal mineral desde o início do ano, ela é explicada por essa alta do dólar, tá bom? Então, produtor, solução, ficar sempre atento não apenas às receitas, mas ao nosso custo de produção, tá bom? E tentar estabelecer estratégias de comercialização desses dois lados, tá bom? Muito obrigada, uma ótima sexta-feira a todos. Obrigada a você, Mariana, e obrigada pelas informações também. Nós vamos para o intervalo comercial por aqui, lembrando que você pode participar com a gente, nos enviando vídeos, sugestões, fique à vontade para participar diretamente aqui do Bom Dia, Produtor, conversando também com a nossa equipe, interagindo conosco pelo 6799863001, nosso WhatsApp para você. No próximo bloco, nós vamos ao vivo até Uberaba, em Minas Gerais, saber dos destaques da Expo Inel 2018. Na sua tela, imagens ao vivo do Parque Fernando Costa. Daqui a pouco, traremos mais destaques deste grande evento. Até já! Estamos de volta, e o assunto frete continua. Agora, os empresários da pecuária querem um valor de frete mínimo diferente para este setor. Eles se reuniram em São Paulo para debater a possibilidade da mudança destes valores de maneira específica. Saiba mais na reportagem. A pecuária pode ter uma tabela diferenciada de frete. Esse pedido foi feito à NTT, pela Associação Brasileira de Proteína Animal, durante uma reunião, um encontro de líderes empresariais. Segundo a ABPA, essa medida é necessária porque a agropecuária utiliza um transporte diferente de outros produtos. Os caminhoneiros também não são autônomos. O setor se utiliza de transportadoras locais, com contrato entre as partes. Um outro ponto justificado pela ABPA é que o caminhão que transporta a ração só pode transportar a ração por conta de riscos sanitários. E isso limita ainda mais o transporte. Se não houver essa tabela diferenciada, o setor acredita num aumento de 20% a 50% nos custos por causa do frete. Importante lembrar que o Brasil é o segundo maior produtor de frango do mundo, perde só para os Estados Unidos, e exportamos para 150 países. Essas são as informações de hoje. Catarina Martorelli para o SBA. Bom, e agora vamos saber como fica a previsão do tempo hoje em todo o Brasil. As informações com a Maria Clara Sassac, da Somar Meteorologia. As instabilidades que estão na região sul do Brasil já provocaram temporais e ainda tem previsão de chuva forte ao longo desta sexta-feira, especialmente na região sul. Entre o sudeste e o centro-oeste do país, as nuvens carregadas ganham força a partir da tarde e tem previsão para chuva, com potencial até mesmo para queda de granizo. Já entre o norte mineiro e o nordeste do Brasil, não deve chover e o tempo segue bastante seco. Pela manhã, termômetros em torno de 19 graus no interior mineiro e 25 em Goiás. À tarde, temperaturas elevadas com máximas de 32 em Campo Grande, 34 no interior de Goiás, 32 também em Minas, e aqui na região sul do Brasil, por causa das instabilidades, as temperaturas ficam amenas, com máxima de 23 graus no interior gaúcho e 23 na região da Serra. Vamos agora conferir os lançamentos da CEMEX do Brasil para a atividade leiteira. A Fazenda Santa Helena, que fica localizada no oeste de Goiás, implantou essa novidade. As mais modernas tecnologias do mercado vêm ganhando cada vez mais espaço na pecuária brasileira. Um exemplo claro desse crescimento é a Fazenda Santa Helena, localizada no oeste do estado goiano, que se tornou referência nacional pelos resultados que vem apresentando nos últimos anos. Parceira CEMEX de longa data, a propriedade contou com todo o suporte técnico da Gota Agronegócio, regional CEMEX Rio Verde. Bem no início, a gente iniciou com o La Vanguard, é um touro que emprenha muito, trabalhamos com o Unix, trabalhamos com o Deductive, com um touro que emprenha bastante, Celebrate. Por último, a gente tem trabalhado com o Speaker e ultimamente, agora com essa nova etapa, estamos com o Price. Um dos investimentos que a propriedade apostou foi o CEMEX AI-24, um sistema que monitora durante 24 horas a saúde e reprodução das vacas e novilhas por meio de um simples colar. Logo de início, a Fazenda instalou 400 colares e quando perguntamos sobre a diferença entre os resultados do antes e depois, a resposta é a melhor possível. Ah, é muito diferente, muito diferente. A facilidade de trabalho, é o nível de incidência de problemas, o diagnóstico de saúde ali ajuda demais você pegar o animal antes que ele debilite. O custo de medicamento foi lá para baixo porque nós tivemos, passamos a conseguir resolver problemas que você gastava cargas de antibióticos apenas com preventivos, né? Porque se virou o termômetro da Fazenda. Só de protocolos, se tem uma ideia, eu fazia em torno de 40 a 60 protocolos mensais para conseguir manter o meu processo reprodutivo da Fazenda. Após a utilização do programa, hoje se tem em torno de 6 a 10. Pegamos uma certa confiança com o programa que dá para rodar, às vezes, até sem você estar vendo os animais. Então, funcionário monitora, eu tenho a oportunidade de estar em casa, qualquer lugar que eu estiver, estar monitorando junto com eles. facilita a cobrança, opa, isso aqui ficou, você está vendo tudo. É um sistema fantástico. Já pensou em ter um sistema eficiente e lucrativo como esse? Então, entre já em contato com o regional mais próximo de você e adquira o CEMEX AI24. Mais uma solução exclusiva da CEMEX para o seu rebanho. Ali logo no terceiro mês, eu falei, não, o nosso negócio já está feito. Foi um negócio de 6 meses de observação. E logo no terceiro mês, eu falei, poxa, é o que toda fazenda precisa. Conseguimos envolver a equipe a utilizar o programa, que é o mais importante de tudo. Foi onde a equipe abraçou e os resultados foram fantásticos. Hoje nós estamos com os dados dos técnicos da fazenda bem mais equilibrados graças ao programa. Bom, eu não vejo a minha fazenda sem o sistema hoje mais. E segue acontecendo até este próximo domingo, 30 de setembro, a 47ª edição da Expo Inel, grande feira pecuária do Brasil, que está sendo realizada no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Bom dia, produtor. Vai ao vivo para lá agora conversar com o nosso amigo, Luiz Crosara, que traz todos os destaques para a gente dessa grande feira. Oi, Crosara, bom dia para você. O dia ontem foi movimentado. Qual que é a programação para essa sexta? Olá, bom dia, Juliana 1, Juliana 2. São duas Julianas, não é? Aqui nesse Bom Dia, produtor. Olha a programação, Ju, aquela programação já prevista, hoje intensificando um pouco mais, já com presença em pista maciça do Giro Leiteiro, do Brama, né, que é outra associação com participantes dessa Expo Inel, e a própria Nelore e o Guzerá, que aparece em menor número, mas vem também. Venta em Uberaba, dá para perceber no verde da plantação que temos aqui no Parque Fernando Costa. A pista, nesse momento, ainda não recebeu os animais, mas venta e há muita nuvem e chuva nada por aqui, viu, Juliana? Mas há uma notícia de chuva chegando aí por Campo Grande, outra vem aqui do Rio Grande do Sul, teremos chuvas nos próximos dias. Importante que eu estou aqui com o doutor Platão Piller, médico, já me acudiu em outros tempos quando eu fui, viu, Juliana, e produtores do Brasil. Eu fui mordido de cobra e só não morri pelas mãos deste homem aqui, a sua equipe médica. Platão, esse assunto deixa para lá, é passado, graças a Deus, deu tudo certo. Mas hoje você é criador de Brama também, né? Bom dia, Crozara, bom dia, ouvinte. Eu costumo dizer que a última, a primeira entrevista que eu dei para o Crozara foi em 1985. Criando o Gérsia. Não, Gilolanda. Gilolanda, é. O Crozara é um repositório vivo da história do gado no Brasil. Esse homem, se tem alguém que acompanhou para e passa o que aconteceu e onde nós chegamos, é o Crozara. Testemunha ocular, obrigado. Mas vamos lá, o que é que você... Hoje, 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 você está em pista com o seu duplo P, duplo P é a marca do teu Brama, né? Então, eu sou criador de Brama, eu acho que o gado Brama tem, ocupou o espaço no Brasil, sem dúvida. Ele é um animal, claro, o nosso animal é o Nelore, não tem dúvida, mas, em função de algumas não conformidades, o Nelore se tentou fazer algum tipo de cruzamento para melhorar essa situação. E já se fez muito cruzamento, o cimental, em todos eles, alguma coisa ficou pendente. Eu acredito que o Brama ofereceu ao Nelore os melhores resultados hoje. O cruzamento do Brama com o Nelore, o resultado é muito significativo, nós temos aí acompanhado as pesagens de pós-nascimento e depois na desmama. Isso é muito significativo em termos de ganho de peso, 7, 8, 9% na desmama nesse cruzamento. O Brama ofereceu ao Nelore três coisas que eu acho fundamentais. Primeiro, ele ofereceu carcaça, segundo, ele ofereceu docilidade, que eu acho muitíssimo importante no manejo, e terceiro, o animal é muito materno, ele é precoce, então, assim, melhorou a carcaça, melhorou o aleitamento, e é isso que o invernista, o criador, está percebendo quando ele coloca o Brama na sua vacada. Agora, o fato de nós, você é conselheiro também aqui na administração do Arnaldinho, na ABCZ, o fato de juntar três raças para uma exposição do Nelore aqui, não é? isso mostra que estamos em tempos de economia, de ajuste, de realizarmos tudo o que temos que realizar, sem deixar de realizar, não é? Mas juntando com a economia e com a eficiência. Me parece que este evento está provando isso, não é, Platão? Cruzara, sozinho, é muito difícil para todos nós em qualquer coisa. É sinérgico o Brama e o Nelore e o Gir e outras raças que vierem, é sinérgico, o espaço do nosso parque é fantástico, é muito grande, o conforto é muito grande, a oportunidade de negócio é muito grande, então, assim, nada melhor do que estar junto com gente que tem essa qualificação aí, cada dia nós estamos vendo os nossos animais com um score melhor, então, acho que vale a pena, é muito, muito, muito prazeroso isso. Agora, uma pergunta só para o pessoal te cornetar lá no hospital, no hospital, sei que você está aposentado lá na Federal, mas no seu consultório, você tem um consultório, é médico, continua médico eficiente, um grande médico, só para a turma te cornetar, Platão, como é que faz para ser bom igual você? Cruzara, olha, essas coisas a gente não responde, a gente só pensa. Obrigado, você meu amigo, vai lá, tua esposa está te esperando ali, obrigado, Te amarro os caras aqui, Juliana, para uma entrevista e às vezes andando bem cedo aqui pelo parque, tem gente que chega cedo, o caso do Platão é um caso desse. Então, ontem, hoje, a gente terá aqui realmente pista, 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 e depois à noite cada associação traz aí uma, o Brama, por exemplo, que a gente acabou de falar aqui do assunto Brama, nós teremos à noite uma churrascada com assinatura de contratos importantes, o Paulo Scatolini nos posicionava ontem à tarde na participação aí com Jorge Zaidan e a Renata, de modo que o canal do Boi está aqui com uma presença maciça e sendo acompanhado no Brasil inteiro por gente, por pessoas importantes. Deixa eu dizer a você que o acompanhamento de pista aqui será apresentado no resumo na programação da tarde. Nós vamos anotar também sábado amanhã, nós temos no sábado e domingo, agora com a NET, então, em dois canais, no canal 190 em ambos, na Claro TV e na NET, a gente tem uma abertura ainda bem maior, sábado e domingo, são dois dias de intensos negócios aqui no canal do Boi com grandes leilões, mas ainda sobra tempo para a gente participar daqui. Muito obrigado às duas julianas e eu vou devolvendo a vocês nesse bom dia, produtor, desta sexta-feira, onde nos céus do centro do Brasil tem muita nuvem, mas chuva nada. Abraço, obrigado, bom dia, produtor. Obrigada a você, Crozara, a gente está vendo aí que está ventando bastante por aí, a gente espera que a chuva chegue aos agricultores de todo o país, muito importante. Obrigada pela participação de hoje, que história é essa da picada de cobre, mas graças a Deus ficou tudo muito bem, né, Crozara? Bom trabalho para vocês por aí, até a próxima. E o bom dia, produtor, segue, Ju Casanato, é com você. Bom, Ju, vamos continuar falando então sobre oportunidade de bons negócios em tempo certo. você vai conferir agora a nossa agenda de eventos do SBA dos nossos leilões já para os próximos dias. Quero chamar a sua atenção porque hoje à noite a partir das oito e meia nós teremos um grande leilão, Caracu Nacional, direto de Palmas, no Paraná, tem transmissão por conta do Canal do Boi e realização da Central Leilões. Oferta de grandes criadores do Caracu Brasil, nós teremos, teremos 100 reprodutores e também 100 matrizes à inteira disposição do mercado, uma excelente oferta. Agora, amanhã às duas horas da tarde, sábado, portanto, tem o leilão virtual Nelore 100. Um evento muito aguardado, inclusive, você confere algumas imagens. Esse evento é direto de Arasatuba, no estado de São Paulo e tem transmissão do Canal do Boi com realização da Central Leilões. Na oferta, 80 touros e 30 fêmeas da raça Nelore e mais 3 touros da raça Cindy. Também, amanhã às duas horas da tarde, nós teremos o leilão genética Coroados na origem, direto de Juína, no estado de Mato Grosso. Esse evento é com transmissão pelo Agrocanal e realização da Ricardo Nicolau Leilões. Na oferta, 70 touros Cenepol, todos eles avaliados, além de 30 touros Nelore, também todos avaliados. Daqui a pouquinho, você vai conferir os últimos eventos programados também para o fim de semana aqui pelo SBA. Nós vamos para o intervalo comercial, mas voltaremos em instantes. Não sai daí. Foi dada a largada para a nova safra de grãos do Brasil, temporada 2018-2019. Sobre as perspectivas envolvendo a produção e os preços do milho no país, o jornalista Walter Puga Jr. conversou em São Paulo com o diretor da consultoria Celeris Anderson Galvão. Acompanhe a entrevista. Anderson, obrigado por estar conosco mais uma vez. E agora vamos falar da superprodução brasileira de grãos, mas ressaltando o que ocorre no mercado do milho. Para quem trabalha com milho, recentemente, preço sob pressão. O que ocorre no mercado do milho na avaliação da Celeris, a empresa que você dirige? Bom, acho que o primeiro ponto com relação a milho, assim como na soja, a produção de milho no Brasil, tanto no milho verão quanto no milho inverno, ela tem apresentado um ganho muito expressivo de produtividade. Sacas de milho produzidas por hectare, tanto no verão quanto no inverno, em razão de uma série de elementos, semente, genética, biotecnologia, fertilização, uma série de elementos. Produtividade, com expansão diária, uma oferta maior. E a oferta maior de milho no Brasil hoje é a do milho inverno, que antigamente a gente costumava chamar de safrinha, hoje é uma safrona. Portanto, o vale de preços durante o ano, hoje ele acontece entre julho e começo de setembro, quando você tem o grande volume de milho colhido no Mato Grosso, colhido em Goiás, colhido em outras regiões produtoras de segunda safra, chegando ao mercado. Então, independente de câmbio, independente de custos de transporte, é natural que nesse período do ano agora a gente tenha um comportamento de safra, comportamento de vale de preços. E parte da pressão que a gente viu em preços de milho nos últimos dias, pressão negativa, ela se deve a essa entrada desse produto no mercado. Quando eu olho, quando eu abro um pouco o foco e olho mais no médio e longo prazo, o fato é que a despeito dos ganhos de produtividade, a despeito do crescimento de produção e tudo mais, embora a safra em 2018 tenha sido um pouco menor em relação ao ano de 2017 em função de redução diária, o fato é que o mercado seja mercado doméstico para a produção de ração, para a alimentação da indústria animal ou agora para uma indústria nascente e crescente de etanol de milho, a demanda é firme e crescente. Consequência disso, nós devemos ir para um 2018, um 31 de dezembro de 2018 com estoques baixos, estoques baixos de milho no mercado interno. Parte porque a exportação, apesar de não estar tão aquecida, deve embarcar alguma coisa na casa de 25, 26 milhões de toneladas no ano-calendário de 2018, menos do que os 30 milhões inicialmente previstos no começo desse ano, mas ainda assim um número expressivo e firme também pelo mercado interno, tanto o setor de alimentação animal quanto o setor de processamento industrial de milho. Perspectiva de preço diante dessa produção, uma grande produção de milho no país este ano, mais uma vez. Perspectiva de preço é que ele se mantenha ou você vê possibilidade de uma queda na frente? A situação que a gente vê para mercado de milho, ela é bastante distinta da soja. Primeiro, numa escala global. Da mesma forma que tem ocorrido ganhos de produtividade no Brasil, isso também se replica a outros países. China, Estados Unidos, União Europeia, a própria Argentina aqui do lado. Porém, até numa forma mais intensa do que no Brasil, o mercado global de milho está extremamente aquecido. Então, Estados Unidos, colhendo uma safra recorde de praticamente 370 milhões de toneladas de milho, apesar de uma redução de área plantada. Ainda assim, os estoques globais de milho estão em queda. Se a gente considerar o ano 18 e o ano 17, em cada um desses anos, o déficit entre produção e consumo numa escala global foi de aproximadamente 30 milhões de toneladas em cada um desses dois anos. déficit de produção e consumo está sacando do estoque e, consequentemente, os estoques globais de milho estão em patamares historicamente baixos. E aí, da mesma analogia, ao contrário da soja, se a soja tem 30% de estoque em relação à demanda, é pouco provável que o preço de soja suba no mercado internacional. No milho, em estoques próximos de 16%, 17%, é o contrário. Qualquer oscilação, qualquer risco de safra ou na América do Sul ou na Europa ou na China, preços de milho têm um potencial muito forte de alta em dólar e em Chicago. Portanto, aquela perspectiva que você já comentou de que quem trabalha com soja hoje está muito dependendo do câmbio, no caso do milho, situação um pouco mais favorável para uma possível recuperação de preço. Luga, dado o fato que o Brasil hoje já exporta alguma coisa próximo de 25%, 30% da produção anual de milho, o comportamento de preços de milho no Brasil passa a ter uma relação muito próxima com o que acontece com a soja. Então, o câmbio também é relevante no milho hoje. Se a gente sair de R$1,00, R$4,00, R$4,10 que a gente está em hoje e voltar para R$3,50, a formação do preço do milho lá na BR-163 sofre bastante. Por quê? Querendo ou não, o caminhão, o caminhoneiro, o transporte, ele é pago em reais, e não em dólar. Então, um real mais valorizado onera muito em dólar o custo de transporte. Portanto, tal como na soja, o produtor de milho hoje é extremamente dependente de câmbio. Bom, você ouviu, Anderson Galvão, perspectiva é tanto para produtor de grão, tanto soja como milho, muito dependente do câmbio. De olho na informação é o recado do Anderson Galvão. Passamos, então, a nossa mensagem? Acredito que sim. Muita atenção com fixação de preço, com a famosa busca por preços médios mais substanciais. Lembrando, reforçando que a gente tem uma leitura um pouco mais neutra para autista com milho e neutra para baixista com soja. Bom, agradeço a presença do Anderson Galvão aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. O sinal está com o campo grande. E agora você vai ver a previsão do tempo para esta semana em todo o Brasil. Os próximos dias serão marcados ainda por muita chuva na região sul do Brasil. No estado gaúcho, pode acumular até 100 milímetros nestes próximos cinco dias. E aqui entre o sudeste e o centro-oeste, a chuva que ocorrer será de forma irregular, principalmente na parte da tarde, em forma de pancadas. Mesmo assim, o volume é expressivo podendo alcançar 15 milímetros nestas áreas mais escuras do mapa. Entre o norte mineiro e a região nordeste, mais um período de tempo seco e com temperaturas bem elevadas. No segundo período, a chuva continua concentrada aqui no sul. No entanto, os volumes já não devem ser tão expressivos, ficando em torno de 30 milímetros. Mesmo assim, o potencial para transtornos continua porque o solo está bem encharcado, especialmente no estado gaúcho. Entre o sudeste, centro-oeste e o nordeste do país, não há previsão de chuva neste segundo período e isso se repete também no terceiro período. Estas áreas do nordeste do país não recebem chuva e as instabilidades avançam aqui para o centro-oeste e a região norte. Inclusive, no Tocantins também deve chover, mas os acumulados não são expressivos. Isso representa apenas uma chuva isolada e com baixos volumes. Aqui para a região sul continua chovendo de forma frequente e com volumes ainda expressivos, chegando a 50 milímetros no interior do Rio Grande do Sul. Uma área localizada a 20 quilômetros da capital de Alagoas, Maceió, estará disponível para arremate em um leilão judicial. Saiba dos detalhes desta oportunidade agora na reportagem de Valdir Pacheco. Maceió possui uma das partes mais belas do litoral nordestino. Inúmeros trechos da costa são protegidos por recifes que tornam o mar calmo. As águas costumam ser azuis ou esverdeadas o ano todo. Você já pensou em investir em Maceió? Então, aqui surge uma oportunidade para você empreender em Maceió. Basta apenas participar do leilão judicial num processo de execução desta área urbana de aproximadamente 3 milhões e 584 mil e 600 metros quadrados. a menos de 5 quilômetros do aeroporto Zumbi dos Palmares distante 20 quilômetros da capital Maceió. A área que será leiloada está no complexo da usina Utinga na rodovia AL-404 a 2 quilômetros da BR-104 que liga ao aeroporto. A segunda praça será realizada no dia 4 de outubro de 2018 às 8 horas da manhã horário de Brasília. A segunda praça haverá um desconto de 50%. O imóvel sairá por R$ 10,00 um metro quadrado. Então aqui está uma oportunidade para você investir em Maceió com toda a garantia jurídica e o mais interessante esta área está livre de quaisquer ônus. Se você quiser mais informações tirar dúvidas relativas ao edital ou agendar uma visita para conhecer o local é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico que aparece na sua tela. E agora queremos te convidar para este domingo dia 30 o canal do Boi vai transmitir mais um grande leilão a partir das 2 horas da tarde você já está convidado. Vem aí então mais um virtual Mocho Brasil com realização da Central Leilões. o Gustavo D'Ângelo conversou com Alexandre Mendonça de Barros que é do ranchinho Nelore Mocho veja como foi. O leilão virtual Nelore Mocho consiste na união de três grandes criatórios para disponibilizar ao mercado o que há de melhor na seleção do Nelore Mocho e o grupo se prepara para o seu próximo remate para saber da oferta e como estão os preparativos desse evento eu vou conversar agora com Alexandre Mendonça de Barros um dos integrantes do grupo e titular do ranchinho Nelore Mocho Alexandre conta para a gente então quantos animais compõem essa oferta e qual o padrão deles? Olha é uma oferta de 100 animais que a gente faz todos os anos nosso grupo se uniu há algum tempo são animais adaptados a campo a gente tem o conceito do touro verde ou do boi verde que é basicamente adicerçado em cima das pastagens nós suplementamos animais ao longo da vida deles fazendo uma terminação para preparar para o leilão mas o grosso da vida dele foi conduzida para a pasto é um Nelore precoce é um Nelore de uma carcaça eu acho moderna nós seguimos a NCP é uma avaliação a gente leva muito a sério a avaliação acreditamos também na conformação frigorífica do touro um animal comprido com comprimento de carcaça com muito volume é uma combinação de uma avaliação fenotípica bem feita com uma boa base de avaliação genética dada pela NCP temos o suporte do William Cury para fazer toda essa avaliação do EP Muras então é um gado aí que está pronto para trabalhar em qualquer condição do Brasil para quem que eles são indicados olha eu acho que para quem quer produzir matrizes férteis a gente sempre valorizou a habilidade maternal a gente acredita que o Nelore é a base maternal da pecuária brasileira então é feito para produzir boas mães e bezerros pesados e bem acabados num prazo muito curto a gente tem desmamado bezerros aí na faixa de 280 a 300 quilos e com a suplementação a passo a gente está conseguindo trazer esses animais para perto de 20 arrobas quando do leilão para a oferta que nós vamos fazer são animais de 24 meses ao redor de 24 meses entre 20 e 24 meses com 20 20 e poucas arrobas alguns animais um tanto mais pesados até mas é um gado que está muito bem avaliado pela NCP um trabalho aí acreditamos um trabalho que vai ajudar a pecuária brasileira só para reforçar dia 30 de setembro 30 de setembro domingo a partir das 14 horas no canal do Boi tá certo Alexandre obrigado pelas informações sucesso no evento Gustavo D'Angelo para o SBA a ABCZ Associação Brasileira dos Criadores de Zebu inaugurou nesta última quarta-feira dia 26 de setembro um monumento para comemorar os 50 anos do PMGZ o programa de melhoramento genético de zebuíno desenvolvido pela associação em 1992 o evento reuniu membros da diretoria da ABCZ e do departamento técnico da entidade além de lideranças do setor a obra que faz referência ao troféu entregue mês passado aos profissionais e lideranças do agronegócio homenageados no mérito expogenética 2018 foi instalado em frente ao pavilhão multiuso no parque Fernando Costa em Uberaba Minas Gerais a inauguração aconteceu durante a 47ª edição da Expo Inel importante evento da pecuária nacional que segue até o dia 30 de setembro e recebe três eventos simultâneos Expo Brama Expogil e Exposição Guzerá Centro-Sul o PMGZ é o importante marco para o programa que mudou os caminhos da pecuária brasileira e o bom dia produtor vai agora fazer um rápido intervalo comercial ainda hoje a gente vai saber tudo sobre o lançamento da Showtech 2019 que será realizada em janeiro do ano que vem em Campo Grande Mato Grosso do Sul fique conosco nós voltamos já muito bem já estamos de volta com o Bom Dia Produtor dessa sexta-feira ao vivo para todo o Brasil como prometido agora seguimos com a nossa agenda de leilões para o fim de semana vai anotando a sua agenda para você não perder a grande oportunidade domingo dia 30 de setembro às 10 horas da manhã tem o 166º leilão virtual MB Leilões com transmissão do canal do Boi e realização da MB Leilões oferta de animais para cria recria e engorda de todo o estado de Mato Grosso ainda no domingo às 11 horas da manhã tem o virtual gado de corte direto aqui do centro de TV do SBA que fica em Campo Grande Mato Grosso do Sul transmissão do Agrocanal e realização da MS Leilões Rurais na oferta animais para cria recria e engorda seguindo com os nossos eventos deste domingo às 2 horas da tarde também teremos o virtual Mocho Brasil e convidados esse evento é direto de Aracatuba São Paulo e tem transmissão pelo canal do Boi com realização da central leilões na oferta 100 touros geração 2016 e oferta especial também de sêmen e para encerrar a nossa agenda do fim de semana também no domingo às 8 horas da noite você já está convidado teremos o virtual gado de corte direto aqui do centro de TV do SBA em Campo Grande Mato Grosso do Sul transmissão canal do Boi e realização da Leila Boi a moratória do Cerrado voltou às discussões e preocupou o setor produtivo uma das áreas que seriam mais impactadas seriam as de algodão veja os detalhes com Catarina Martorelli segundo o ICMBio o novo desenho leva em conta a conexão do Cerrado com os biomas Caatinga Mata Atlântica e Pantanal a proposta abrange mais de 74 milhões de hectares pré-demarcados que incluem os estados da Bahia Minas Gerais Mato Grosso Paraná e São Paulo eles se juntam ao Distrito Federal Goiás Piauí Tocantins e Maranhão que já faziam parte da reserva da biosfera poucas pessoas sabem mas ao longo dos últimos 15 anos o Cerrado teve uma taxa de desmatamento superior à da Amazônia isso já mostra a gravidade a situação que esse bioma tão importante está enfrentando o Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo cerca de um terço das espécies brasileiras estão no Cerrado várias dessas espécies só ocorrem lá é também conhecido como a caixa d'água do Brasil o berço das águas do Brasil e já tem realmente sinais fortes de seca de redução de vazão nos pequenos e nos grandes rios e é importante endereçar isso a Abrapa diz que a nova configuração põe em risco a produção de algodão do país já que 100% dela está no Cerrado Brasileiro a Abrapa participa da evolução da cotonicultura com tecnologia para melhorar as características de produtividade qualidade de fibra e resistência a doenças mas o diretor executivo da Abrapa teme que o país tenha que começar a importar algodão para dar conta do setor de vestuário nós estamos preocupados porque o algodão está implantado e estabelecido com alta tecnologia e sustentável exatamente nessa região do Cerrado vamos ter que repensar se isso se concretizar como vamos fazer para continuar abastecendo o mercado mundial e a indústria brasileira com toda a demanda da indústria brasileira é abastecida pela produção interna de algodão talvez eles tenham que importar algodão para produzir suas roupas e produtos o que gostaríamos de deixar como um desafio é que esses conselheiros que tomaram essa decisão se dê o trabalho de consultar os prefeitos os deputados os governadores das regiões impactadas para que eles avaliem e dê a sua opinião sobre o impacto econômico o desemprego e o desmancho total de toda a região do Cerrado brasileiro a Abrapa disse que deve se juntar a CNA para entrar na justiça contra a moratória para evitar esses impactos à produção algodoeira do país Catarina Martorelli para o SBA e agora é hora da gente continuar com o nosso quadro de olho na fazenda por isso nós vamos a Valparaíso no estado de São Paulo na fazenda Crioula conversar com toda a equipe da Central Leilões também os organizadores desse grande evento lembrando que o Nelore 100 vai fechar a semana amanhã às duas horas da tarde com transmissão pelo canal do Boi com a grande oferta de animais da raça Nelore e tem também oferta especial do Cindy as informações agora no nosso quadro de olho na fazenda com meu amigo Gustavo D'Angelo muito bom dia para você Gustavo e a todos que estão por aí também seja bem-vindo bom dia Ju bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Produtor desta sexta-feira é isso mesmo seguimos aqui direto da fazenda Crioula em Valparaíso interior de São Paulo sede do Nelore 100 esse criatório tem 53 anos já de tradição de seleção do Nelore sempre produzindo animais aí que garantem a produtividade a qualidade da pecuária brasileira a gente segue então desde segunda a gente tem feito intervenções aqui na programação para falar um pouco do trabalho desenvolvido por aqui e também apresentar animais que estão sendo vendidos a preço fixo e falar do leilão também que acontece amanhã a partir das 14 horas no horário de Brasília para isso a gente está sempre muito bem acompanhado aqui do titular do criatório Carlos Eduardo Novaes o Cadu e também João Henrique Campo leiloeiro rural da Central Leilões Cadu especialmente nessa participação vamos falar um pouco das fêmeas que você vai disponibilizar no leilão de amanhã são quantas fêmeas e qual que é o padrão delas? Bom dia Gustavo bom dia ouvintes do canal do Boi vamos nós vamos mostrar agora são 30 novilhas prenhas e depois mais tarde nós vamos mostrar os touros também que vão ser vendidos amanhã são 30 novilhas e 70 touros que vão ser vendidos amanhã a partir das 14 horas tá certo João bom dia pra você vocês separaram alguns lotes aí de fêmeas então do leilão bom dia bom dia Gustavo bom dia Cadu bom dia aos nossos telespectadores olha estamos hoje no dia que antecede o leilão Nelore 100 agora que realizaremos às 14 horas no sábado amanhã dia 29 e será transmitido inclusive direto aqui do nosso curral animais que representam e que trazem muito bem essa força dos 53 anos de trabalho do Nelore 100 trabalho que já colocou mais de 20 touros em central trabalho que já promoveu famílias de doadoras que inclusive vários criatórios abasteceram-se aqui então é uma oferta realmente muito especial eu vou chamar um lote Gustavo para pedir o lote de número 1 da nossa oferta de fêmeas por gentileza porque nós apartamos algumas fêmeas algumas novilhas que nós apresentaremos aqui agora para mostrar um pouco mais esse trabalho do Cadu principalmente quanto ao equilíbrio que esses animais possuem são animais extremamente equilibrados que são bonitos tem raça são animais que tem produtividade e são animais que tem correção morfológica então é uma oferta muito especial esse é o lote 1 por exemplo Gustavo é a 100 9826 uma fêmea geração 2015 que vai parir agora na estação de ponta e ela é uma filha do Adonis Adonis é a linhagem Rambo na Fajuta então unindo dois ícones do melhoramento tanto o Rambo por si só como a Fajuta que é uma das principais produtoras de touro central do Brasil numa veia materna do Lambisco Lambisco é um touro filho do calibre líder de habilidade materna de toda a raça Nelória essa fêmea está com 620 kg de peso e ela está com o príncipe positiva do Elton então vai parir agora ao redor de novembro de dezembro do Elton um touro que é líder para a característica de peso soberano filho do bacana numa veia materna aqui da fazenda crioula então nós temos a oportunidade de unir dois nesse pedigree unir dois líderes o Lambisco que é o líder de habilidade materna com o líder de peso soberano o Elton é uma fêmea de uma avaliação muito equilibrada e ela tem também outra característica que eu quero chamar atenção é o arqueamento de costelas que nós temos aqui desta jovem fêmea maravilhosa de muita estrutura muito funcional é realmente uma oportunidade muito bacana para quem vier aproveitar e levar ela para casa que é o lote de número um eu vou chamar agora meus amigos o lote de número dois pode colocar para a gente por gentileza o lote de número dois que é uma filha do Tori Chorel e uma filha do 9707 da Mundo Novo a veia materna é Rajastan a 9707 é uma filha dele com matriz Rajastan e a filha do Tori Chorel é com matriz Calibre as duas geração 2015 uma compreensa positiva do Armador e a outra compreensa positiva do Elton as duas fêmeas são nota máxima para genética ou seja tem uma avaliação consistente uma avaliação muito homogênea e elas tem uma estrutura de corpo muito interessante aliás gente nós vimos ontem ontem aqui no Corral estivemos durante o dia todo aqui com Lourenço Campos nosso diretor e nós pudemos ver a estrutura que essas senhoras apresentam o arqueamento de costelas realmente uma oferta muito especial a gente sabe que eventualmente o amigo pode tirar até uma doadora dentre essas novilhas que nós ofertamos aqui então fiquem ligados conosco não percam o nosso compromisso é amanhã a partir das 14 horas no horário de Brasília direto aqui da Fazenda Crioula eu vou mostrar mais um lote agora que é o lote de número 3 pode colocar para a gente por gentileza essa filha ou melhor essas três novilhas geração 2015 que nós ofertamos desabrocham agora para a vida produtiva as prenheses são do A439 do Fanado e do Estuque os pais delas são Torichorel com Rajastan Rickert com Insoluto e Rinópolis com Rajastan umas fêmeas que tem carcaça bem longilínea olha o comprimento do posterior por exemplo dessas fêmeas fêmeas da virilha solta das costelas arqueadas uma novilhada realmente extraordinário para quem quer fazer uma boa reposição de fêmea e vir buscar essa genética do Nelodicene a gente sabe que é uma genética realmente de muita importância onde nós temos mais de 20 toros de central ao longo dos 53 anos de trabalho então a oferta hoje é ímpar ou melhor a oferta amanhã é realmente uma oferta ímpar esse é o lote de número 3 eu vou colocar agora Campo Grande por gentileza o lote de número 4 pode colocar pra gente agora o lote número 4 na tela que são mais 3 as fêmeas que nós ofertaremos e eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar demais olha o padrão de carcaça gente dá uma olhada olha o volume de musculatura correção de aprumos das matrizes das futuras matrizes dessas jovens fêmeas que desabrocham agora pra vida produtiva o lote de número 4 os senhores podem ver conosco nós temos uma filha do Diácono a veia materna é do Soluto e a prenhês é do Fanado uma é filha do Gangescol a mãe é Calibre e a prenhês é do Elton e a outra é uma filha do Arapoti a mãe é Calibre de novo e a prenhês é do Fanado novamente então nós temos além de tudo muita qualidade nesse lote e quando a gente para para olhar e prestarmos atenção também na avaliação genética são matrizes que tem total capacidade e carga genética para a produção de animais eficientes são bem avaliadas os senhores podem observar que nós temos aí nota máxima para as características para a característica genética e é realmente uma oferta muito especial lote de número 4 do nosso trabalho fêmeas de boa estrutura fêmeas de bom comprimento de cacaça e fêmeas que tem a raça do Nelore 100 53 anos de trabalho focando sempre características morfológicas produtivas e animais de biotipo funcional oferta muito especial e essa é parte da bateria das nossas fêmeas eu vou fazer o seguinte agora eu vou mostrar um dos lotes particularmente um dos lotes que eu acho mais bacana da nossa oferta que é o lote de número 6 um dos melhores lotes que nós ofertaremos aqui duas filhas do Adonis uma em matriz mexicano e uma em matriz soluto pode colocar para a gente por gentileza o lote de número meia dúzia fêmeas de mais de 600 quilos de peso médio duas fêmeas de muita carcaça duas fêmeas muito funcionais as duas com nota máxima para a qualidade genética ou seja são animais que tem uma avaliação consistente alta avaliação e uma avaliação muito homogênea uma avaliação equilibrada perdão então oportunidade muito especial nós temos Adonis com mexicano que a novilha 9218 está compreenso do fiscal e a novilha 9302 Adonis novamente a mãe é soluto e a prenez dela é do estuque então gente ontem quando nós apresentávamos e conversávamos no corral a respeito desse lote especificamente o produto que nascerá por exemplo essa 9218 vai parir um bezerro que vai ser fiscal Adonis e mexicano então são três gerações de touros meloricen e vai ser também um dos primeiros filhos do fiscal a nascerem bem observado cadu o fiscal gente é bom primeiro que ele é um filho da fajuta né então já tem irmãos como quatro touros de central e o fiscal é um touro recém contratado pela CRV Lagoa é um touro que foi o touro mais visitado da expo genética e realmente eu pude observar porque passei uma tarde lá com o Cadu Novaes no pavilhão do Nelore 100 onde nós conversávamos revisávamos os animais do leilão top Nelore 100 da expo genética impressionante todo mundo que passava por ali e passavam vários criadores paravam para ver o fiscal ora o pessoal da própria Lagoa trazia algum potencial cliente para ver o fiscal então foi um touro sensação da expo genética de 2018 touro que tem muita cacaça tem um biotipo muito forte musculatura para um correto eu tenho certeza que tornar-se-á um grande vendedor de sêmen dos próximos anos aliás no nosso próprio oferta de sêmen aqui durante a semana nós recebemos ligação e pedido de fêmea do fiscal só que nós não temos sêmen perdão do fiscal porque o Cadu o estoque vendeu 100% durante a expo genética e ele está terminando a quarentena aliás pela lógica de quarentena de 40 dias ele já deve estar acabando ele deve estar para sair da quarentena ou está saindo é porque se nós pegarmos a expo genética acabou também no finalzinho de agosto nós já estamos no finalzinho de setembro e de lá ele foi direto para a Bela Vista aliás todo um abraço apertado à equipe da Bela Vista ele deve estar para começar a produzir e é um touro que já tinha já havia sido coletado então não tenho certeza que não terá dificuldade nenhuma de coletar mil, duas mil três mil cinco mil doses logo nas primeiras coletas esse é o lote meia dúzia então a Dona e Soluto compreensão do estuque e a Dona e Soluto mexicano e você pode ter uma das primeiras aparições do fiscal na sua fazenda é o lote número meia dúzia outro lote muito especial de todo o nosso trabalho Campo Grande põe para a gente por gentileza o lote 11B por gentileza o 11B é um filho do mandarim em matriz rinópolis e um filho do riquet em matriz tecelão e são duas novilhas geração 2016 tá ok então fêmeas que emprenharam antes dos dois anos de idade e vão parir agora no final do ano de 2018 no comecinho do ano de 2019 então temos cacaça funcional bom arqueamento de costelas um biotipo muito interessante nesse lote esse que é o lote 11B e uma avaliação muito forte mais uma vez nota máxima para genética nessas duas novilhas geração 2016 que ofertaremos aqui oportunidade realmente muito especial fêmeas funcionais fêmeas que tem o biotipo de cacaça moderna boa estrutura e eu conto com a audiência de todos vocês eu vou mostrar outro lote aqui inclusive agora de uma fêmea da geração 2016 quer ver o vento está jogando meu catálogo para o lado aqui é o lote de número 10 por gentileza coloque na tela o lote de número 10 Campo Grande que é uma filha do insoluto amanhã mexicano e o produto que ela traz ao pé é sangue do estuque então mais uma vez nós falamos aí de prenhês do sangue do Nelore Sem nós falamos de pai Nelore Sem avô Nelore Sem e isso é o que dá parte dessa identidade do rebanho do Cadu ele utiliza-se muito dos seus próprios touros dos seus touros líderes de produção então uma oportunidade realmente até para quem quer refrescamento de sangue um pedigree um pouco mais aberto para algumas linhagens atuais olha que novilha bem feita novilha de bom arqueamento cupim no lugar bonito feminina delicada linha dorso-lombar muito forte muito ampla é uma grande oportunidade e é uma fêmea também geração 2016 que nós teremos à venda no lote de número 10 insoluto mexicano stuc top 4% para peso sobreano outra boa oportunidade quanto a fêmea para você que liga com a gente aqui agora no canal do GUI e quer aproveitar a oportunidade já para ver parte dessa nossa oferta que teremos amanhã lotaço também né Gustavo nossa com certeza lembrando que a lista né o catálogo completo está disponível no site da central leilões centraleilões.com.br e também nelores100.com.br né é isso aí os telefones estão lá aliás hoje nós falamos o telefone na abertura mas está lá na tela 18 3622 4999 esse e o esse é o telefone para ligação tá ok gente esse quem quiser falar com a gente é só ligar o telefone que está ali embaixo o número de celular é exclusivo para consultas via WhatsApp é o 18 996 37 2999 é só você aproveitar e fazer uma consulta conosco direto aqui pela nossa parte comercial aliás nosso time comercial está lá na mesa e meu celular vibrou aqui deve ser um recado deles é dele mesmo o Guilherme vamos ver o que o Guilherme quer mesmo operadora ele mandou um joinha para a gente acho que foi agora que eu falei o telefone o Guilherme mandou um joinha conosco e é impressionante o sucesso que está tendo as nossas participações Gustavo ontem à noite nós tivemos contato com clientes lá da Rondônia lá do Pará lá do Tocantins Mato Grosso clientes de Minas Gerais cliente das Alagoas inclusive consultando como seriam as nossas condições comerciais nós venderemos em 24 parcelas está ok está ali 2, 2, 2, 2 e 16 e o frete é grátis num raio de 1500 km direto aqui da Fazenda Criola então oportunidade muito especial a todos os senhores que estão sintonizados aqui conosco vamos mostrar um pouco de touro também vamos lá mostramos alguma das fêmeas que são destaques do nosso trabalho agora nós vamos mostrar alguns lotes de touro coloca pra mim por gentileza o lote de número 22 Campo Grande pode colocar pra gente o lote de número 22 dos reprodutores vão demorar um pouco acho que tem que trocar a pasta mas pronto tá aí o touraço hein gente 800 kg de peso 37 de perímetro escrotal lotaço da nossa oferta é o filho do armador a mãe é mexicano quase 800 kg de peso touro que nos impressionou demais aqui quando nós vimos hoje à tarde o marqueamento e o comprimento dessas costelas os animais às vezes quando tendem a ter uma costela mais comprida eles tendem a não ser tão arqueados agora aqui Cadu Novaes ele desafia as características de seleção porque ele consegue fazer um gado extremamente profundo e extremamente arqueado filho do armador a mãe traz o sangue do mexicano é um touro de quase 800 kg de peso 37 de perímetro escrotal é um touro de grande volume de carcaça que nós ofertaremos aqui então não percam conosco atenção aos amigos a oportunidade nos reprodutores o touro que eu vou colocar por gentileza Campo Grande é o lote de número 13 pode colocar para a gente na tela por favor o lote de número 13 é outro touro que será destaque do nosso leilão irmão paterno dele é um filho do armador também só que a mãe aqui é uma filha do faulade então nós temos a opção de sangue do grande Golias nesse toraço que nós ofertamos aqui e é um touro 10 estrelas nas nossas estrelas aqui dêem uma olhada 5 estrelas dentro da avaliação genética 5 estrelas para morfologia armador com faulade 820 quilos de peso 38,5 de perímetro touro de muita cacaça cupim no lugar bom arqueamento de costelas gente o toraço ele vai penteando ainda nessa particularidade aí do chifre penteado é algo eu particularmente acho muito bonito então além de tudo agrada demais aos nossos olhos esse que é o lote da sorte que venderemos amanhã é o lote de número 13 tá bem mostrar outro touro da nossa oferta o lote de número 15 pode apresentar para a gente agora na sequência lote 15 campo grande o lote 15 esse é sem dúvida nenhuma o touro mais anotado do nosso leilão começar por esse quarto traseiro esse volume de musculosidade que ele tem que nos impressiona muito então correção morfológica talvez um dos indivíduos mais corretos de todo o trabalho boca bonito pouco chifre cupim no lugar a paleta completamente revestida um costado maravilhoso olha o comprimento do contra filé nós pegarmos ali da inserção do cupim da área de olho de lombo dele medida ali no bife ancho até o chouriço que é a parte de trás então o comprimento do contra filé que tem esse touro é impressionante aparelho reprodutor corrigido bom posicionamento de vergalho perímetro escrotal em dia coxa larga largura da musculosidade posterior desse touro tudo isso não bastasse toda essa correção que nós vemos nesse touro ele ainda é um irmão próprio do insoluto é um filho da fajuta lembrando que fajuta não tem mais o pai o desacato desacato o touro revelado aqui pelo Nelore 100 que foi integrante lá do Progenel ganhou a prova de desempenho prova de ganho de peso e depois foi utilizado maciçamente então ele tem linhagem ganhadora de peso ele é irmão de cinco touros de central pela veia materna e tem a correção morfológica que a gente vê hoje em dia um dos grandes destaques do nosso leilão é o lote de número 15 está aí na tela um outro toraço da nossa oferta mostrar mais um tour ainda temos um pouquinho de tempo vamos lá lote de número 26 pode colocar para mim por gentileza o lote de número 26 se não me engano é um filho bom eu não vou falar antes eu lembro que é um dos lotes que eu gostei agora eu não lembro ele mesmo é ganges com calibre outro toraço e gente ao vivo aqui né Cadu no nosso coal esse é o touro de mais comprimento de costela da nossa oferta impressionante esse filho do ganges com calibre até do dia que foi filmado para hoje eles melhoraram até um pouco de estado e esse touro tem uma um comprimento de costela assim impressionante uma largura um um arqueamento ele é realmente um touro com uma carcaça interessante e tem mais gente aproveitem não é toda hora que o Cadu disponibiliza assim tantos netos do calibre nós temos vários netos do calibre no nosso treilão é uma safra realmente muito especial a gente olha o comprimento de costelas que tem esse touro cupim no lugar um bom volume de musculosidade e eu quero chamar atenção outro ponto nota máxima em todas as quesitas em todas as avaliações deem uma olhada é cinco estrelas a sua genética e a morfologia cinco estrelas é um touro também muito especial avaliação consistente filho de doador aqui do Nelore 100 ele tem um cupim no lugar um costado forte virilha solta cara de macho além de tudo é bonito esse touro dê uma olhada formato de crânio em dia pouco chifre é um toraço lote de número 26 touro maduro pronto para trabalhar fechou agora 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 os três anos de idade então está no ponto realmente de soltar com a vacada grande oportunidade meus amigos é o Nelore 100 que tem amanhã a partir das 14 horas oferta especialíssima quanto aos reprodutores e as fêmeas que ofertaremos por aqui telefone da mesa operadora está aí na sua tela é o 1836224999 assim como 18996372999 esses que são os telefones que vocês podem entrar em contato conosco ligar no caso do telefone de baixo a consulta pelo whatsapp e bater um papo com a gente perguntar sobre algumas informações dentro do nosso trabalho tá bem muito bem vamos tocar adiante então mostrar um pouco mais de reprodutor aqui da nossa oferta campo grande coloca para mim por gentileza o lote de número 14 mostrar mais um touro aqui antes de nós encerrarmos que o lote de número 14 é outro touro também que nos agradou bastante na nossa vistoria lote 14 dos reprodutores é um filho do Tori Chorel em mãe calibre e um Tori Chorel com volume de musculatura de posterior 850 quilos de peso carcaça muito forte biotipo funcional e é uma oportunidade os amigos que eu quero destacar olha o umbigo corrigido que tem esse filho do Tori Chorel bom volume de musculosidade a mãe mais uma vez é uma doadora calibre e é um touro que chama atenção primeiro porque o Tori Chorel ele é muito bom para algumas coisas coloca muito desempenho agora o sangue do calibre na veia materna reforça e muito essas características maternais e essa boa composição de carcaça esse bom volume de musculosidade essa boa musculatura essa beleza um garrote extremamente bonito e é a nota máxima para a genética esse reprodutor ele é top 1% para todas as características utilizadas aqui dentro do nosso trabalho de seleção que são peso ou sobreano perímetro escrotal ou sobreano e habilidade materna então o touro que vai fazer progene ganhadora de peso vai fazer grandes matrizes para sua reposição e vai seguir adiante com fertilidade porque é top 1% para essa característica também outro ponto chave que eu quero destacar meus amigos é a média da nossa oferta amanhã eu mostrei aqui 5 touros que aliás como mais alguns outros touros são touros de repasse touros que tem total capacidade para produzir ser pai de produtores chefes de cabanha e eu vou passar média aqui exata cirurgicamente preciso aqui temos uma média de 35 meses 770 quilos perímetro escrotal de 38 centímetros e um IAB-CZ de mais de 19,5 de 19,63 portanto são top 1% na média para o IAB-CZ oferta realmente de marcar história de marcar época no Nelore 100 pela maturidade que encontra seu criatório pela linhagem de extrema importância que já representa dentro do Nelore funcional do Nelore equilibrado hoje e pela média ofertada aqui desconheço outro leilão que tem uma média de quase 800 quilos com top 1% para o IAB-CZ então uma oferta que eu convido os senhores mais uma vez enfatizo se puderem acompanhar conosco a transmissão vai ser ao vivo pelo canal do Boi e pela plataforma digital Central Leilões eu tenho certeza que os senhores gostarão muito dos reprodutores que virão aqui conosco os senhores gostarão demais das matrizes que nós ofertaremos o nosso leilão e eu tenho certeza que os senhores ficarão se vierem a investir conosco a trocar um reprodutor jamais zerado da sua fazenda comprar um touro desse no ponto de soltar com a vacada eu tenho certeza absoluta que vai virar um cliente fidedigno da marca 100 aliás os nossos clientes são recorrentes o índice de recompra é muito bacana do trabalho do Cadu Novaes amanhã a partir das 14 horas direto aqui do curral da fazenda crioula e a ordem do nosso trabalho aliás é na ordem que nós apresentamos tá ok primeiro as fêmeas posteriormente teremos a oferta do macho então as 14 horas abrimos as fêmeas são 15 lotes de fêmeas creio que ao redor das 14h45 14h50 no horário de Brasília nós abriremos a oferta dos reprodutores acho que é isso missão cumprida mais uns lotes apresentados aqui lotes de muita correção de morfologia lotes de muito equilíbrio e que enche aos olhos nós que além de além de zootecnista leiloeiro rural e criador de gado também a gente vê um gado com isso a gente fica satisfeito porque é um trabalho que merece respeito de toda a pecuária brasileira do Gustavo é isso aí lembrando pra você então que sintonizou agora no canal do Boi este é o de olho na fazenda Nelore Senha que direto da fazenda crioula em Valparaíso interior de São Paulo você pode acompanhar então nesta apresentação alguns lotes uma amostra da qualidade que será ofertada então no leilão de amanhã a partir das 14 horas no horário de Brasília mas ao longo da programação a gente vai ter outras informações outras intervenções quem vai passar a agenda do dia de hoje você João pode ser vamos lá bom a gente volta dentro do programa do meu amigo Zaidan e da Renata às 18 horas aonde nós ofertaremos ou melhor nós apresentaremos mais alguns reprodutores e fêmeas do nosso trabalho às 18 horas às 18h30 posteriormente nós voltamos perdão gente posteriormente às 19h35 nós entramos no programa na batida do martelo pelo canal do Boi até às 19h55 com meu amigo Eder Campos aí depois às 20h nós vamos fazer uma apresentação de 30 minutos até às 20h30 no Agrocanal também no programa na batida do martelo eu ainda chamo de agroleilões mas agora é na batida do martelo também então nós teremos durante o dia mais uma hora e meia para desfilar essa qualidade genética essa qualidade produtiva dentro do seu televisor eu conto com a audiência de todos vocês 53 anos de trabalho raça, carcaça produtividade equilíbrio morfológico aqui é a casa dessas características fiquem ligados conosco se alguém tiver se alguém tiver e eu quiser repetir algum lote ver algum lote ou ter alguma que entrar em contato com a mesa nós poderíamos apresentar numa dessas hoje à tarde claro bem observado Cadu aliás como já aconteceu já tivemos nas outras participações exatamente clientes eu queria ver o lote 33 eu queria ver o lote 2 de novo eu queria ver gente é só entrar em contato falar aqui com a gente a gente passa todas as informações que vocês precisam que vocês gostariam de ter para fazer o seu investimento com segurança agora é o seguinte aqui meu amigo é lugar de você entrar e aproveitar muitos reprodutores que nós temos e as fêmeas também viu porque a oferta é muito especial e vale lembrar sempre o trabalho do Nelore 100 é um trabalho de 53 anos de seleção mais de 20 touros em central famílias de doadoras consagradas e mães extraordinárias de reprodutores então não percam a oportunidade tá certo João obrigado Cadu obrigado mais tarde a gente está de volta né muito bom Gustavo tarde estamos de volta aqui tá certo então é isso aí Juliana eu volto com você então aí no estúdio em Campo Grande ok obrigada Gustavo obrigada Cadu também pelas informações João um grande abraço a todos da equipe até uma próxima participação lembrando que amanhã é o grande leilão às duas horas da tarde pelo canal do Boi você já está convidado agora nós vamos para o intervalo comercial bem rapidinho mesmo a gente volta em seguida agora são 8 horas e 31 minutos horário de Brasília o Bom Dia Produtor segue ao vivo por aqui com a nossa programação em destaque vamos falar de tecnologias de sementes de pastagens da Germe Pasto Guilherme Beretta já está por aqui para trazer algumas dicas e orientações é isso mesmo Guilherme bom dia para você é isso mesmo Juliana bom dia também bom dia a todos olha continuamos falando sobre semente select esse produto exclusivo da Germe Pasto e que realmente meu amigo você tem uma grande aliada quando o assunto é boas formações de pastagem lembrando que a Germe Pasto se destaca no cenário nacional específico de semente de pastagem onde nós temos aí a grande parte da produção das sementes que nós comercializamos de todas as cultivares grande parte você vai encontrar na semente select esse produto como eu já disse exclusivo da empresa que engloba toda uma tecnologia de produção de semente eu trouxe inclusive algumas telas que ilustra o meu comentário e mostra as características desse material tá aí ó melhor plantabilidade por ser uma semente um pouco mais pesada devido a incrustação né esse agregado que vai em volta de grão a grão nós conseguimos ter uma eficiência maior na regulagem da máquina essa semente pra você ter uma ideia você não vai encontrar palha não vai encontrar terra nem torrão nenhum tipo de material inerte somente sementes bem granadas né sementes que praticamente vão dar origem cada grãozinho desse dá origem a uma planta estabelecida agregada aí com a camada de macro e micronutrientes excelente germinação eu tenho dito diariamente nas participações que nós escolhemos aí os melhores lotes pra tá fazendo esse procedimento nós temos aí o grande coração da empresa lá em Camapuã que é o laboratório onde dali sai todo um crivo de qualidade então nós sabemos exatamente passo a passo de cada lote que adentra ao laboratório por isso nós escolhemos exatamente as melhores sementes pra tá fazendo a incrustação sementes tratadas então na sua constituição vai exatamente um fugicida e esse fugicida o objetivo é justamente ter uma melhor germinação por parte da semente máxima germinação e aí meu amigo nós temos esse produto pra oferecer pra você a semente select produto que nós remodelamos vamos dizer assim aproximadamente dois anos atrás e esse material está à sua inteira disposição olha eu quero chamar sua atenção que grande parte do país já está chovendo e definitivamente agora nós reunimos os três fatores principais pra que tenha uma boa germinação e também um bom desenvolvimento da planta que é o calor a luminosidade e também a umidade que provém da chuva então agora é hora de você adquirir as melhores sementes do mercado as sementes da germipasto lembrando que nós trabalhamos aí com 15 a 16 cultivares todas as braquiárias você que precisa por exemplo da braquiária paiaguas a BRS paiaguas nós temos esse produto pra oferecer pra você a braquiária hipiporã que está sendo o grande coringa um produto que está sendo muito bem aceito para produtores rurais você que deseja intensificar a sua produtividade deseja ter um desempenho animal melhor nós indicamos pra você a braquiária hipiporã e também os pânicos com a inclusão do pânico tamani e também do pânico quênia então meu amigo não perca tempo faça bons negócios agora mesmo olha lá na germipasto está a equipe nota 10 está o boni soares está a raquel está o carlos alberto está o ismael está todo mundo esperando aí a sua ligação para que você faça bons negócios lembrando que nós podemos parcelar sua compra também em até 6 pagamentos lembrando que o boleto mínimo é de 500 reais olha meu amigo não perca essa grande oportunidade pegue o telefone agora mesmo e faça bons negócios operadora 67 3389 6700 e aí um segundo número para as demais localidades 0800 6470050 está o nosso endereço eletrônico aí na internet o germipasto.com.br inclusive você pode tomar mais informações das nossas cultivares através desse endereço mídias sociais tanto no facebook como no instagram a germipasto também está presente e lá no youtube sem dúvida um seleto material de vídeos a sua inteira disposição o último recado amanhã é sábado amanhã é dia de conexão rural germipasto um programa que leva informação para você homem do campo e também grande oportunidade comercial lembrando das 7h30 às 8h30 horário de Brasília em especial aqui no canal do Boi bom meus amigos por hoje é isso grande abraço bom fim de semana e até segunda-feira ju obrigada beretta por hoje grande abraço a você e a toda equipe da germipasto bom fim de semana tá aí a germipasto sempre ao lado do homem do campo e amanhã sábado às 2h da tarde você confere pelo agro canal o leilão genética coroados na origem em oferta 70 touros da raça cenepol e 30 touros da raça nelore todos animais avaliados nós vamos agora até sinop no estado de mato grosso direto ao estúdio da ricardo nicolau leilões saber mais detalhes desta grande oferta quem fala com a gente é arnaldo campos bom dia arnaldo olá bom dia amigos ligado no bom dia produtor vamos bater um papo sobre o leilão da genética coroados agora no próximo sábado dia 29 de setembro oferta de 75 reprodutores cenepol e mais 35 reprodutores nelore teremos também oferta de algumas fêmeas cenepol e fêmeas nelore portanto fique ligado com a gente um leilão importante um leilão que acontece na origem acontece na fazenda Vitória Regia nós teremos um dia de campo pela manhã a partir das 7 horas da manhã já estaremos recebendo os amigos lá para um café da manhã a partir das 10 horas teremos duas palestras importantes com o doutor Guilherme e também com o Tales da Nutri Ideal uma mesa redonda para discutir um pouco mais sobre a pecuária e a partir das 13 horas horário de Mato Grosso 14 horas horário de Brasília estaremos ao vivo com a transmissão do Agrocanal de um evento extraordinário no noroeste do estado de Mato Grosso eu quero chamar a atenção dos amigos agora a gente vai mostrar algumas imagens alguns lotes para que o amigo de casa já possa se interagindo um pouco mais com as ofertas do próximo dia 29 coloca na tela para mim o lote número 8 lote número 8 destaque do nosso leilão reprodutor Senepol da cabeceira já vem com 42 de CE com 803 quilos vem pronto para o serviço um garrote realmente extraordinário da cabeceira garrotaço realmente a gente tem falado aqui nas nossas participações bastante sobre o Senepol essa raça originária das ilhas caribenhas uma raça muito rústica uma raça que possibilita o cruzamento industrial a pasto você fazer a heterose a pasto a heterose que dá mais velocidade de ganho de peso mais um acabamento de carcaça mais cedo produz uma carne mais marmorizada uma carne que o mercado procura uma carne diferenciada e hoje o Brasil já rompeu essa fronteira da produtividade somos aí o maior exportador de carne do mundo e agora vamos se Deus quiser romper essa barreira da qualidade também e a raça Senepol contribui muito para isso vamos mostrar mais um lote aqui coloca para mim agora o lote número 5 um destaque também do nosso leilão um animal com 43,5 de CE um filho do Spartacus da Agir em vaca WC-112N um garrote pesado pronto para o serviço você vê uma carcaça realmente harmoniosa diferenciada desse garrote Senepol queria chamar a atenção também para os Nelore teremos lá também alguns reprodutores Nelore e você amigo de casa que quer comprar reprodutor Nelore então fique atento às oportunidades teremos Nelore padrão também Nelore mocho vamos mostrar o lote número 46 o lote número 46 um filho do Bitello DS com 37 de CE com 722 quilos um animal muito carcaçudo comprido você vê com um volume de posterior muito interessante e essa seleção aí do Bitello DS do Donald Strang uma seleção realmente pautada e muita produtividade né vamos mostrar o mocho vamos aproveitar para mostrar o mocho também vamos mostrar o lote número 48 agora um filho do Jaguarari em vaca macuni do salto o Jaguarari a gente sabe da produção consagrada do Jaguarari essa profundidade de costela esse arqueamento de costela esse volume de posterior essa linha dorso-lombo larga comprida né são características aí marcantes da produção do Jaguarari lembrando como eu disse no início da transmissão nós teremos algumas fêmeas também viu queria pedir para colocar para mim lá coloca o lote número 81 coloca o lote número 81 na tela para mim uma fêmea Senepol agora filha do PRR primeiro 6008R em vaca profit né prem do fofão da coroado já vai prem já vai adiantada né já dá para ver aí ela já está mostrando ali o mojo né já vai adiantada a fêmea Senepol para que você tenha uma ideia de algumas fêmeas que nós vamos ofertar e mostrar também um lotinho de fêmeas Nelore para a gente fechar aqui a nossa participação vamos mostrar um lotinho de fêmeas Nelore coloca o lote duplo para mim lote número 77 77 uma filha do Jabriel consagrado Jabriel de Naviraí e também uma filha do campeão da Mundo Novo duas novilhas aí já inseminadas ainda não houve tempo hábil para a confirmação de preenês mais duas novilhas inseminadas aí já para o amigo de casa já inserir no seu plantel então iniciar aí um novo plantel de Nelore ok bom meu recado de hoje era esse lembrar mais uma vez que esse leilão acontece no dia 29 de setembro a partir das 14 horas horário de Brasília a transmissão é do Agrocanal mais informações sobre esse evento entre no www.ricardonicolaoleilões.com.br ou ligue para a equipe Ricardo Nicolau Leilões aqui no 663532-0077 um abraço e até a próxima participação obrigado o vazio sanitário da soja que é o período onde fica proibida a permanência de planta viva da soja na propriedade como medida de prevenir a ferrugem asiática encerrou dia 15 de setembro em alguns estados do Brasil em Mato Grosso do Sul a Iagro durante esse período faz a fiscalização das propriedades pra verificar o cumprimento da norma olha e hoje eu estou aqui com o Felipe Porto Carreiro Petelinka ele que é engenheiro agrônomo e fiscal agropecuário da divisão de defesa sanitária vegetal da Iagro ele vai comentar com a gente a respeito de como foi esse ano pro vazio sanitário da soja em Mato Grosso do Sul Felipe obrigado pela sua vinda aqui bom dia pra você bom dia Juliana bom vamos começar já colocando né pro público de casa qual foi o tamanho da área que a Iagro fiscalizou nesse ano aqui no estado o estado cultivou no Mato Grosso do Sul 2 milhões e 707 mil hectares na última safra safra 17 e 18 onde foram fiscalizados nessa etapa nessa fiscalização desse ano 1 milhão cerca de 1 milhão e 100 mil hectares já certo qual foi o número de ocorrências que a Iagro verificou nesse período vale a gente lembrar que a Iagro vai a campo pra fazer a fiscalização e verificar se as propriedades estão cumprindo com a medida que é não ter a soja viva ali cultivada na propriedade ou cultivada ou a chamada soja guacha involuntária qual foi o número que a Iagro observou nesse ano a gente fiscaliza o cadastro que o produtor deve ter feito na safra anterior a destruição das plantas voluntárias que porventura venham a germinar e também o cumprimento do vazio sanitário que é não cultivar a soja nesse período tivemos 36 autos de infração sendo 26 por falta de cadastro e 15 por produtor deixou de destruir as plantas voluntárias que germinaram então eles são autuados certo esse cadastro por que ele é tão importante assim Felipe? o cadastro desde a publicação da lei 3.333 em 2006 ele é previsto medida legal na lei estadual e ele é importante porque a Iagro se baseia nesse cadastro para planejar suas ações de defesa sanitária vegetal no estado como a soja é a principal cultura da matriz produtiva agrícola do Mato Grosso do Sul é a preocupação da gente conhecer onde estão esses produtores para poder planejar as melhores estratégias certo a gente está vendo imagens aí Felipe da equipe de fiscais da Iagro visitando uma propriedade rural foi a nossa equipe de reportagens com a repórter Caile Rodrigues que acompanhou essas visitas conta pra gente como que é o procedimento o fiscal chega no campo as propriedades são visitadas aleatoriamente a gente tenta ser o mais aleatoriamente possível para chegar nas propriedades e fiscalizar a falta do cadastro ver se o produtor cadastrou a gente já anda com uma relação das propriedades cadastradas naquele município e se porventura o produtor não conste naquela relação ele é autuado por falta de cadastro também é feita uma rodada dentro da propriedade com o produtor ou o responsável pela área para verificar a possível germinação de plantas voluntárias de soja e se constatando é feito a lavrada o auto de infração onde é fotografado tirado coordenagem geográfica para depois compor o processo administrativo de auto de infração o produtor sabe que a Iagro vai chegar na propriedade dele ele sabe todo ano como a medida já tem 12 anos que ela é cumprida no estado o produtor espera ele sabe mas não tem uma data agendada não tem agendamento o vazio sanitário como você disse é do dia 15 de junho ao dia 15 de setembro e nesse período a qualquer momento ele pode sofrer a fiscalização certo a medida a fiscalização da Iagro já acontece há 12 anos como você comentava de lá para cá Felipe você acha que o produtor aumentou a consciência dele em cumprir com o vazio sanitário da soja sem dúvida Juliana sem dúvida a gente tem um histórico a gente trabalha com um histórico dos autos de infração lavrados ano a ano e a gente vem observado uma queda drástica nos números de ativação isso demonstra a consciência do produtor o trabalho que a Iagro tem feito na divulgação que o governo do estado também tem dado atenção a essa medida importante na divulgação também dos autos de infração também dos problemas os prejuízos que o produtor pode vir a ter caso ele não cumpra isso já está amplamente disseminado no âmbito do produtor rural é uma medida muito importante para fazer o controle dessa doença que é a principal da oleaginosa é sim ela já é cumprida em 18 estados então o estado do Mato Grosso do Sul é pioneiro também no cumprimento dessa medida certo além da Iagro Felipe existe outra maneira de vocês saberem que um produtor ele está descumprindo com a norma por exemplo existem denúncias que podem ser feitas como funciona sim acontece a gente tem recebe denúncias no 0800 da Iagro pelo site onde produtores vizinhos a áreas que são abandonadas muitas vezes produtor que está cultivando soja ainda no período do vazio sanitário a gente recebe essas denúncias para ir lá verificar então no momento da verificação se faz coleta de material para verificar se incide se tem se aquela soja que está lá abandonada está contaminada com ferrugem asiática e dependendo do laudo positivo a gente encaminha um alto de infração para o produtor responsável pela área abandonada e também encaminha ao Ministério Público porque esse produtor deve responder civil e criminalmente nossa é muito sério isso né o produtor vizinho ele fica muito atento é claro porque a ferrugem se espalha com facilidade com certeza o vazio sanitário é só uma das medidas é importante que o produtor também faça um monitoramento constante da sua lavoura e também fique de olho na vizinhança que é o caso que você falou de denúncias recebemos denúncias olha recentemente tem sido adotado uma outra medida para fazer o controle da ferrugem asiática no Brasil na verdade para tentar diminuir a aplicação de fungicidas que é a calendarização da cultura que determina uma data inicial e uma data final para que o produtor cumpra com esse prazo Mato Grosso do Sul tem a calendarização também né sim a partir da publicação da lei 5025 no ano passado essa agora já é a segunda safra onde é proibido plantar a soja safrinha e também onde é o calendário de plantio ele vai do dia 16 de setembro que é o momento onde termina o vazio sanitário até o dia 31 de dezembro então somente nesse período o produtor pode cultivar ou plantar a soja na sua propriedade lembrando que o estado do Mato Grosso do Sul termina 90% do seu plantio ali por novembro até novembro então é pouco o produtor que deixa para dezembro até porque para caber o milho safrinha no ano que vem para o calendário para não atrapalhar também ano passado a gente teve algum problema com chuva então o produtor acabou deixando lá para a última semana de dezembro pouquíssimos produtores deixaram mas o grosso mesmo é plantado em outubro certo e agora esse ano a gente está tendo chuva na época certa o produtor está pronto para plantar graças a Deus estamos tendo chuva regular assim que dá uma parada na chuva o produtor vai iniciar de vez mesmo a todo vapor o plantio da soja é importante o calendário como medida fitossanitária para diminuir a resistência do fungo aos fungicidas certo porque aquele plantio mais tardio chegando em dezembro ou até aquele que era feito antes em janeiro já ele exige mais aplicações de fungicida para controlar o fungo da ferrovia asiática e exigindo mais aplicações o fungo tende a ficar mais resistente às moléculas já disponíveis e é uma realidade que a gente tem visto acontecer realmente no Brasil nos últimos anos é o fungo mais resistente com certeza foi notado aqui no Mato Grosso do Sul acho que foi a primeira constatação desse fato pela fundação MS onde o fungo já se demonstrou resistente a pelo menos dois princípios ativos certo Felipe para a gente encerrar quais são as recomendações da Iagro ao produtor que está iniciando a safra nova a gente recomenda que ele entre no site da Iagro e faça seu cadastro do dia 1º de setembro ele estava aberto já vai até o dia 10 de janeiro o cadastro é grátis o cadastro é simples de se fazer qualquer dúvida pode entrar no site e ligar no 0800 também e o produtor a gente recomenda que o produtor siga o calendário de plantio Juliana para evitar a questão da resistência e também não plante soja sobre soja ou soja safrinha que também é uma questão já muito batida discutida no setor produtivo em que ocorrem muitas denúncias inclusive de produtores que ainda com a proibição cultivo o que pode prejudicar todo o vizinho todos os vizinhos e a cultura da soja no Mato Grosso do Sul como um todo tá certo então olha recomendações passadas boa safra para Mato Grosso do Sul eu conversei aqui com Felipe Porto Carreiro Petelinka ele que é engenheiro agrônomo e fiscal da Iagro no estado obrigada Felipe pela sua vinda aqui muito obrigado Juliana está à disposição obrigada bom e bom dia produtor vai para mais um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho a gente volta ainda hoje falando sobre a Showtech 2019 não sai daí voltamos em instantes já estamos de volta com o bom dia produtor dessa sexta-feira e a partir de agora vamos voltar a falar sobre o trigo Annelise Nicolardi tem uma reportagem especial falando um pouco dessa cultura lá no Rio Grande do Sul Produtores rurais do Rio Grande do Sul estão prestes a iniciar mais uma colheita de trigo a principal cultura de inverno que ocupa cerca de 700 mil hectares em solo gaúcho mas ainda há muitas dúvidas nesse setor o preço do cereal reagiu mas será que ele vai permanecer quando a oferta de grãos aumentar? é o que vai ser discutido durante a Câmara Setorial do Trigo que acontece aqui em Cruz Alta durante a Fena Trigo Tech a Câmara Setorial do Trigo vai discutir basicamente a legislação pertinente a atividade do plantio de trigo as modificações bem como a defesa da manutenção do plantio do cereal de inverno principal nosso aqui comercialização preços essas coisas em termos de sindicato a gente sabe que o produtor vem diminuindo a área plantada com trigo especialmente aqui no Rio Grande do Sul que já foi um grande produtor o que vocês tem feito de movimentos para tentar resgatar não deixar essas áreas descobertas no inverno? a decisão de plantar trigo é uma decisão muito individual do produtor então é muito difícil é muito penoso o sindicato rural ou qualquer entidade incentivar o plantio de trigo sendo que vem de várias safras e vários anos o produtor tendo prejuízo com a cultura quando faz ela bem feita com qualidade essa discussão também deve ser feita se o Rio Grande do Sul se o Brasil quer que o produtor plante trigo porque a viabilidade econômica do plantio de inverno trigo hoje é muito baixa pois é a gente está aí num ano excepcionalmente bom em termos de preço mas a gente ainda não colheu o trigo e aí também tem essa angústia de que o preço vai se manter até a colheita é nós temos vários fatores aí agora acontecendo passamos uma semana agora essa metade da semana praticamente chovendo num período já de enchimento de grão um período que a cultura precisa de umidade no pé e sol para realizar fotossíntese e o preço é uma incógnita como o trigo tem um comportamento muito estranho vamos dizer assim ela é uma commodity em certos momentos mas no momento que a da colheita parece que esquecem da exportação e o produto vira só o mercado interno e aí o comprador faz o preço meio que que ele quer por motivos óbvios de oferta e procura no momento que tem bastante procura o trigo e a liquidez do trigo se vai nesse momento está na hora de discutir políticas públicas ter políticas públicas melhores para o produtor poder voltar a plantar eu acho que essa é uma das grandes vou te dizer as virtudes dessa feira trigo tech não só para o estado mas para o Brasil inteiro sendo uma feira nacional como a nossa o manejo nutricional é um dos principais fatores que afeta a reprodução de bovinos de corte energia proteína vitamina e minerais todos interferem de alguma forma seja por excesso ou deficiência acompanhe no quadro tecnologia e produção de hoje a importância dos cuidados com a alimentação dos bovinos é normal que o produtor de genética leve para comercialização o melhor animal o mais pesado aquele que agrada aos olhos fisicamente porém é necessário ter cuidado com o excesso do uso de concentrados na alimentação dos touros é o que avalia este pesquisador da Embrapa gado de corte a questão da saúde do trato gastrointestinal desse animal o excesso de concentrado normalmente leva a alguns problemas como a gente chama de acidose e aí tem algumas decorrências que é a laminite que acaba atacando também os cascos dos animais outros problemas dessa acidose o próprio abscesso hepático inflamação da parede ruminal são termos técnicos mas é só para a gente falar que tem alguns problemas que existem do uso excessivo de concentrado A indicação é buscar uma dieta balanceada utilizar rações com aditivos vitaminas seguindo as recomendações técnicas de um nutricionista em relação a casco doenças como laminite e aprumos comprometem a vida produtiva do touro antes de adquirir um animal é preciso se atentar a régua de DEP que traz informações genéticas dos bovinos em conjunto com essa avaliação visual dele gostar do touro também que ele compre animais que tenha bons números que tenha boa avaliação genética porque isso vai garantir um bom resultado desse touro na fazenda dele Caile Rodrigues para o SBA Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para o Brasil hoje com a Maria Clara Sasaki da Somar Meteorologia As instabilidades que estão na região sul do Brasil já provocaram temporais e ainda tem previsão de chuva forte ao longo desta sexta-feira especialmente na região sul entre o sudeste e o centro-oeste do país as nuvens carregadas ganham força a partir da tarde e tem previsão para chuva com potencial até mesmo para queda de granizo já entre o norte mineiro e o nordeste do Brasil não deve chover e o tempo segue bastante seco pela manhã termômetros em torno de 19 graus no interior mineiro e 25 em Goiás à tarde temperaturas elevadas com máxima de 32 em Campo Grande 34 no interior de Goiás 32 também em Minas e aqui na região sul do Brasil por causa das instabilidades as temperaturas ficam amenas com máxima de 23 graus no interior gaúcho e 23 na região da Serra os preços da soja na Bolsa de Chicago recuam neste mês de setembro vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo falar com Walter Puga Jr que tem os detalhes para a gente Puga há indícios de que essa queda pode ser ainda maior bom dia para você pode sim bom dia a você bom dia a todos a queda nos preços da soja negociados na Bolsa de Chicago vale lembrar que balizam as negociações com soja em todo o mundo podem continuar cedendo não teriam segundo os analistas esses preços da soja atingido o que se chama de fundo do poço bom as disputas comerciais entre Estados Unidos e China que o jornal Valor Econômico destaca hoje é marcada por reações ações e reações dignas de uma novela continuam provocando uma queda acentuada nos preços da soja no mercado americano as cotações dos principais grãos exportados pelo Brasil também são atingidos não fosse o câmbio e os prêmios mais elevados para a soja brasileira que é pago nos portos em função de uma aquecida de uma alta na demanda chinesa por soja os produtores brasileiros os produtores americanos teriam que se contentar com os preços mais baixos dos últimos 10 ou até 11 anos quando o custo era muito mais baixo que o atual para produzir soja resumindo a queda continua e é acentuada cálculos do valor data por exemplo baseados em médias mensais de contratos nos futuros de segunda posição lá na bolsa de chicago mostram que a soja terminará o mês de setembro com queda de 3% em relação aos valores praticados em agosto entre um mês e oito queda de 3% e baixas já de 15% considerando as comparações com dezembro e setembro de 2017 trata-se do mais baixo patamar para valores de soja desde junho de 2007 ou seja os dados mostram que os preços cedem e podem ceder mais isso em 2007 quando a China ainda se consolidava com uma grande economia mundial bom os mais recentes movimentos dos investidores mostram o seguinte eles atuam no mercado e tal e já mostram que a soja pode perder preço ainda no mercado americano segundo dados da comissão de negociações de mercado futuro lá dos Estados Unidos os gestores de recursos no setor de soja ampliaram aí suas apostas ou seja acreditam queda na soja ainda na semana que vem deve continuar a julgar pelos números pelo comportamento do mercado o saldo líquido vendido também refletiu um bom desenvolvimento da safra nos Estados Unidos que deverá acolher quase 128 milhões de toneladas de soja no ciclo atual ou seja há muita soja e os preços tendem a ceder as exportações americanas ainda estão estimadas em 56 milhões de toneladas cerca de 2 milhões de toneladas menos do que no ciclo passado então os americanos exportam mais no melhor exportam menos mas não exportam tão menos a princípio em boa medida graças aí alguns acordos que foram feitos o jornal Valor Econômico destaca isso acordos com a União Europeia por isso a previsão não é de uma queda acentuada para as exportações de soja mas há também barreiras e represálias que embala a reação de Washington e também do governo chinês que pode ser suspensa a qualquer momento se não for suspensa a situação continua grave para quem trabalha com soja agora outra informação de destaque eu aproveito essa minha primeira participação no Bom Dia Produtor hoje a Agência Internacional de Notícias Reuters destaca aqui o etanol em alta no Brasil gasolina subiu consumidor procura etanol nos postos está protegendo neste momento a queda dos preços do açúcar aliás a Apex Brasil é que informava isso ontem a produção de etanol está amenizando o efeito da queda dos preços mundiais de açúcar para as usinas brasileiras apesar do setor poder ver aí uma nova consolidação é o que disse a Apex a Agência de Promoção de Investimentos e Comércio do Brasil os preços globais do açúcar vale lembrar caíram para os valores mais baixos também dos últimos 10 anos nesta semana vieram pressionados principalmente pelo aumento de produção de açúcar na Índia na Tailândia na União Europeia nessa temporada agora o Brasil um dos maiores produtores de açúcar do mundo tem lidado com esse excedente direcionando mais cana de açúcar para a produção de etanol como se sabe é o que disse o que lembrava o presidente da agência Apex Brasil que é o Roberto Jaguaribe ele chamou esse fator de essa busca por etanol pelo consumidor de um fator estabilizador para a indústria a atual política brasileira de combustível está favorecendo como se sabe etanol com a alta dos preços da gasolina e criou um ambiente para que as usinas consigam se manter ainda aquelas que estão operando regularmente lucrativas e competitivas mas caso o etanol ou a gasolina perca preço lógico as usinas perdem esse poder também de olho na informação porque com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China o mercado internacional se rearranja vamos dizer assim preço do petróleo vem em alta preço da soja vem em baixa há uma acomodação no mercado internacional novas negociações muitas mudanças no agronegócio lá fora que atingem também o agronegócio e principalmente o agronegócio brasileiro daqui a pouco eu volto nós vamos falar sobre o comportamento do dólar comportamento de bolsa eu retorno agora o sinal para Campo Grande combinado Puga obrigada por enquanto até já e nós vamos para um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho tem o dólar como o Puga comentou e também lançamento da Showtech 2019 não sai daí voltamos em instantes agora são 9 horas e 7 minutos horário de Brasília já estamos de volta e agora para trazer para você em destaque a nossa agenda do agronegócio de 2 a 4 de outubro em Curitiba no Paraná Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão COMBAP 2018 o evento tem palestra com alguns dos maiores especialistas em agricultura de precisão do Brasil calendário com apresentação de diversos trabalhos científicos espaço para exposição das empresas que atuam no segmento da agricultura de precisão e muito mais de 9 a 11 de outubro em Piracicaba São Paulo Exalc Show 2018 uma feira dedicada a inovações e ao empreendedorismo na agricultura e nos setores associados de 9 a 14 de outubro em São Borja Rio Grande do Sul Fena Oeste 2018 o evento conta com shows remates provas palestras entre outras atrações de 11 a 14 de outubro em Vacaria no Rio Grande do Sul 54ª ExpoVac o evento conta com shows nacionais na Concha Acústica etapa de campeonato de laço rodeio artístico e cultural além de exposição venda de animais de máquinas e implementos agrícolas de 11 a 21 de outubro em Ijuí no Rio Grande do Sul Expo Ijuí Fena de 2018 o evento conta com negócios comércio ecologia artesanato lazer cultura gastronomia e agronegócios Será realizado daqui a pouco em Campo Grande o lançamento da 25ª edição da Showtech considerada a maior feira de tecnologia agropecuária de Mato Grosso do Sul a edição de 2019 vai acontecer entre os dias 16 e 18 de janeiro no município Maracajú um município muito importante para o agronegócio do estado quem vai acompanhar esse lançamento hoje é a repórter Caile Rodrigues que já está na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado vamos lá falar com ela então Caile bom dia para você bem-vinda ao Bom Dia Produtor Bom dia Juliana bom dia a todos que acompanham a nossa programação do SBA isso mesmo como você disse às 9 horas horário de Mato Grosso do Sul acontece oficialmente o lançamento dessa feira Showtech que é realizada em Maracajú cidade próxima aqui de Campo Grande e o que vai ter nesse evento hoje serão aí já abordadas as questões que o público que vai visitar a cidade a feira que é gratuita vai poder acompanhar informações novidades de pecuária novidades também de agricultura terão aí informações sobre a utilização de drones o jovem no agronegócio questão também de gestão rural que se fala tanto que é tão importante hoje em qualquer setor e no agronegócio não é diferente a pessoa tem que ter uma gestão firme para administrar bem os seus negócios hoje aqui na Famaçu vai ter diversas autoridades ligadas ao setor do agronegócio eu vou estar amanhã toda aqui acompanhando todas as informações para saber quais são as novidades desta feira que é um evento gratuito e é recorde de público porque vende gente do Brasil inteiro para acompanhar essa feira a feira vai ser realizada de 16 a 18 de janeiro de 2019 mas aí o produtor ele já faz aquelas anotações e já agenda nos seus compromissos para estar acompanhando a feira que será realizada em Maracajú no ano de 2019 Juliana olha diversas informações como também terá palestra nessa feira de integração lavoura pecuária floresta um tema que é sustentável que muitos produtores tem investido no negócio o pessoal que só trabalhava na fazenda com pecuária está abrindo novas áreas e trabalhando também com a questão da floresta vai ter também parceiros nesta feira e claro que a Embrapa não vai ficar de fora vai estar também lá levando informações para os produtores para os técnicos para acadêmicos nessa feira é de modo geral direcionada para todos que se interessam ao agronegócio os produtores eles têm comparecido nessa feira que trata de diversas informações importantes Juliana você tem alguma pergunta? Olha Caile a gente está vendo que a feira está recheada de grandes novidades para o ano que vem em janeiro já está aí o produtor como você disse já fazendo compromisso na sua agenda e o lançamento que vai ser trazido daqui a pouco e mostrado por nós aqui do SBA vai apresentar todas essas tecnologias queria saber se por aí você já está sentindo o que o pessoal está aguardando dessa feira qual é a expectativa para o ano que vem Caile? Olha Juliana já tem uma movimentação ainda está pequena porque é nove horas horário de Mato Grosso do Sul mas já tem produtores que estão já chegando eu já estive até conversando com alguns produtores que fazem questão de acompanhar é o que a gente sente sabe Juliana hoje o produtor ele está muito ativo antigamente antigamente o produtor ele não deixava muito trabalho porque pensava vou me ausentar da fazenda vai que acontece alguma coisa mas hoje não tem mais isso não viu Juliana o produtor se tem uma feira se tem um lançamento ele vai mesmo até o lugar porque ele quer acompanhar o que tem de tecnologias para ele repassar isso na sua propriedade rural porque é isso que traz a lucratividade o agronegócio como nós sempre mostramos aí é uma atividade que traz sim rentabilidade mas tem que estar muito atento e essa feira ela vai falar de tecnologia tecnologia que já dominou o Brasil inteiro como a gente mesmo disse o uso de drones vai ter informações sobre a utilização de drone como utilizar se compensa se é viável porque muitas pessoas acham que a tecnologia é cara investir num drone é caro mas e aí o recurso depois se bem investido traz uma compensação ainda maior então tudo isso vão ser temas que vão ser tratados já na Showtech a gente já adiantou aqui informações com a assessoria de imprensa e a gente sabe que vai ter muita informação para o produtor e o produtor ele quer saber mesmo quais são as informações quais são as novidades quando falamos aí em pecuária quando falamos também em agricultura e eu vou estar aqui amanhã toda entrevistando o pessoal o pessoal da Embrapa o pessoal da Fundação MS que é quem organiza a Showtech já há diversos anos e a gente vai estar levando todas essas informações na programação do SBA Caile eu agradeço muito a sua participação aqui no Bom Dia Produtor desejando a você um bom dia de trabalho por aí e a gente se fala em breve então da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul Caile Rodrigues mostrando para a gente o lançamento que acontece daqui a pouquinho da Showtech 2019 técnicos da Emater de Alagoas participaram de uma capacitação na Embrapa Gado de Corte a proposta que faz parte de um projeto do Mapa Emater e Governo de Alagoas visa melhorar os processos de produção de médios produtores da região do Nordeste e tem investido na pecuária de corte e de leite as informações agora no quadro Tecnologia e Produção com Caile Rodrigues Alagoas passa pela crise no setor da cana de açúcar muitos produtores estão migrando para a bovinocultura de corte e leite Desta maneira precisam de técnicos capacitados para prestar extensão rural nas propriedades Os órgãos envolvidos no projeto fizeram uma pesquisa que apontou que boa parte dos produtores não tem assistência técnica na região nordestina A ideia é justamente capacitar os profissionais para prestar esse trabalho que a nosso ver a contribuição final vai ser de adicionar alternativas socioeconômicas para uma região cuja contribuição já foi dada pela cana de açúcar mas hoje está em derrocada Então é a ideia que a gente possa adotar tecnologias que possam ser contextualizadas ajustadas para a realidade do estado mas que ao final possa dar essa contribuição econômica para o estado de Alagoas A bovinocultura hoje no estado está em um acréscimo de 20% a 22% crescendo o rebanho então a gente está utilizando essas capacitações aqui na Embrapa para poder estar dando uma qualidade maior no fornecimento do trabalho do atendimento ao produtor Com uma carga horária de 60 horas o grupo formado por engenheiros agrônomos e uma zootecnista tiveram aulas teóricas de vários módulos Eles viram desde as práticas de difusão de tecnologia diagnóstico de propriedade passando pelos solos por implantação de pastagem manejo de pastagem melhoramento animal Como a gente não pode chegar muitas vezes até o produtor da gente ir lá na fazenda ou eles vêm aqui ou a gente capacita os técnicos que atuam na área então o importante é chegar lá A extensão rural é um dos ramos das ciências agrárias auxilia nos processos de gestão rural Na oportunidade do curso os alagoanos conheceram um pouco das instalações da Embrapa Gado de Corte como por exemplo o mangueiro digital referência em boas práticas agropecuárias Eu sei que vocês trabalham com o produtor e é no momento de convencimento não é vendendo nada A estrutura do mangueiro proporciona manejo seguro e rápido dos bovinos priorizando sempre o bem-estar animal prática adotada e recomendada pela Embrapa Caile Rodrigues para o SBA Só lembrando que o trabalho de extensão rural da Emater é totalmente gratuito e você pode buscar ainda mais informações também pelo portal Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial mas a gente volta em instantes Daqui a pouquinho saiba mais sobre o dólar aqui no Brasil Voltamos já Já estamos de volta para falar agora sobre o mercado financeiro O fluxo de dólares tem chegado a B3 a Bolsa de Valores de São Paulo e tem contribuído para a queda do dólar frente ao real A gente vai voltar agora a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo porque o Puga tem mais detalhes para a gente Puga, é prevista mais entrada de dólar no Brasil? É prevista sim Juliana O que ocorre é uma perspectiva para países emergentes de chegada de dólares Bom, um novo fluxo para mercados emergentes é que tem garantido a recuperação das bolsas e das moedas desses países entre eles o Brasil Agora, o que está por trás deste movimento? Segundo os jornalistas do Valor Econômico não é, na verdade um otimismo em relação às economias como a economia brasileira mas o fato do dólar nos últimos meses ter tido uma valorização tão boa que torna os papéis os ativos nesses países muito barato e o mercado financeiro internacional age rapidamente Se o dólar está valorizado é importante correr para produtos para ativos como a gente diz que estão mais baratos É o caso do Brasil Essa dinâmica é que ajuda a explicar inclusive o que ocorre hoje com o nosso índice Bovespa que retomou agora os 80 mil pontos num momento de ainda extrema incerteza aqui no Brasil em relação às eleições O índice Bovespa acumula um ganho de 4,33% em setembro garantindo aí uma valorização acumulada neste ano de 4,71% ou seja há uma forte recuperação no nosso índice Bovespa Agora, no Brasil a estratégia dos estrangeiros o jornal Valor Econômico destaca isso hoje uma reportagem uma matéria vamos dizer assim de Vitor Aguiar é que os agentes compram ações em especial ações ligadas a commodities como ações da Vale por exemplo siderúrgicas também da Petrobras e ao mesmo tempo reduzem suas posições compradas em dólar Bom, o que isso causou? Veja depois que a B3 anunciou ontem que a posição comprada de dólar que estava em 39 quase 40 bilhões na ponta compradora caiu para 29 bilhões e meio ou seja houve uma redução dos investimentos em dólar e uma compra acentuada de ações para ter uma ideia essa posição em dólar é o menor nível em mais de 3 meses ou seja nós tivemos há 3 meses posição em dólar na faixa de 28 e meio bilhões de dólares estamos agora com 29 chegamos a quase 40 por que está ocorrendo isso? Bom não quer dizer como eu lembrava que os investidores externos não estejam acompanhando a corrida presidencial com algum receio mas eles veem com bons olhos os preços baixos dos papéis no Brasil com essa valorização do dólar por isso o índice Bovespa chegou aos 80 mil pontos os estrangeiros vieram para as compras e para se ter uma ideia como chegaram firme nas compras ontem as ações da Petrobras subiram 6,3% eu tenho anotado aqui ela avançou 6,9% depois que a empresa fechou o acordo com autoridades dos Estados Unidos envolvendo aí o pagamento de multa para que encerrasse as investigações de irregularidades da companhia o que o governo americano as instituições americanas cobraram resumindo com essa chegada de recursos do exterior estrangeiros investindo em papéis o dólar acabou recuando o dólar teve a terceira queda seguida ontem fechava abaixo de 4 reais por conta dessa entrada de recursos e agora há pouco reagia o dólar abre negociações alguns minutos a 4 reais e 2 centavos já tem uma alta de 0,83% mas como o fluxo deve se manter o dólar permanece sob pressão é isso Juliana de olho na informação será uma sexta-feira de dólar ainda oscilando ligeiramente acima de 4 reais podendo até ceder abaixo de 4 reais de olho na informação é com vocês em Campo Grande a gente vai seguir acompanhando tudo daqui também pulga obrigada pelos destaques de hoje bom trabalho para vocês e até a próxima olha o bom dia produtor de hoje está chegando ao fim a gente agradece muito a sua companhia até aqui não se esqueça que na segunda-feira a gente está de volta bem cedinho junto com você às 7 da manhã pelo horário de Brasília é verdade Ju então um tchau para você obrigada também pela sua companhia um grande abraço a todos de casa lembrando que daqui a pouquinho eu volto dentro da nossa agenda de leilões e portanto na segunda-feira no Bom Dia Produtor um excelente final de semana a todos vocês e até mais tarde um pouquinho tchau tchau